Gosto de priorização, gosto de estudar nessa área Que é uma área que eu venho estudando há muito tempo Mas muito com o que chega No acidente de informação E aí o legal de conversar contigo É que é um cara que consumiu bastante Lá da fonte Muita coisa que eu aprendi de priorização que eu sei hoje Eu aprendi muito do professor Antônio Carlos Gomes E da minha experiência prática Aplicando E parece que a gente está numa era que a galera quer desconstruir O que foi construído Em vez de somar E fazer a coisa ganhar maiores proporções A galera quer desconstruir o que foi construído Muito por não saber aplicar O que foi construído Por isso essa ideia aí legal sua A proposição desse tema Foi do Cassidore, de mitos ocidentais Da priorização Eu quero que você se apresente aí pra galera Fala um pouquinho da sua experiência lá na Rússia Sente saudade lá Você está aqui no Brasil agora já Eu basicamente fui lá só durante 15 dias E fico com vontade de voltar todo ano Se eu pudesse E aí Fica a bola pra você se apresentar E começar a falar um pouquinho pra gente Da tua experiência Tá Então vamos lá Bom, como você já disse Meu nome é José Cassidore Jr Sou professor de educação física E eu fui pra Moscou Pela primeira vez Num curso de extensão Com o professor Antônio Carlos Acho que talvez seja até o mesmo curso que você foi Lá na Rússia eles se chamam de Pavchenik Valifikatsi Que é tipo elevação de qualificação Ou curso de extensão universitária Eu fui nesse curso em janeiro de 2011 Gostei muito E na época que eu estava na graduação Eu já gostava muito da literatura russa Eu tinha lido praticamente todos os materiais de autores russos Que estavam na língua portuguesa Então eu já tinha lido o Platon O Zatziorsky O Verkuchansky O Soliano Tudo que tinha em português ali Que eu tinha achado Eu tinha lido O Zaharo Então eu gostava muito da literatura Então eu gostava muito da literatura E quando eu tive a oportunidade no curso eu fui E chegando lá no curso eu achei muito legal Fiquei muito impressionado com a estrutura da universidade E principalmente com a forma com que os russos abordam o tema esporte Aqui no ocidente Na escola ocidental Não se resume a Estados Unidos ou Brasil Mas toda escola ocidental Ela não estuda esporte Ela estuda coisas que tem a ver com esporte Ela não estuda o fenômeno esporte Então eu sempre achei que os russos eles tem uma abordagem Que é muito mais clara no meu ponto de vista No que concerne a atividade do treinador Então eu gostava muito Daí eu fui no curso Achei o máximo E eu conversei um dia com o Antônio na época Falei, pô professor, como é que faz Para fazer pós-graduação Eu falo, ah, se você quiser fazer aí mete a cara A gente dá um jeito aí A gente manda os seus dados aí Os seus documentos Daí você vai fazer um ano de curso de línguas E aí você faz o mestrado Ih, mas não deu outro Já na época eu estava assim Saindo da faculdade, né Conversei com os meus pais, né Porque eu morava com os meus pais ainda E partia para a Rússia Fui fazer mestrado Fiquei um ano estudando línguas Aí entrei no curso de mestrado Que era em esporte de alto rendimento Preparação de atletas A minha orientadora foi a professora Marina Vladimirovna Saharova Ela é diretora da faculdade Talvez você até tenha visto No tempo que você foi lá Uma professora loira Assim, deve ter hoje uns 50, 55 anos de idade É, eu achei muito legal Porque na época ela estudava jogos esportivos Periodização dos jogos esportivos Inclusive, ela foi responsável pela periodização Da equipe de handebol feminino russa Que foi campeã olímpica no Rio de Janeiro Então ela que estruturou tudo ali Eu estava bem por dentro do que acontecia Então foi bem legal Então eu tive essa experiência Então de 2011 a 2014 Foi esse tempo que eu fiz Olha a homenagem Opa A homenagem A homenagem É isso aí Aí eu fiquei 3 anos nessa de curso de línguas Depois mestrado E aí depois eu entrei no doutorado A distância Só que no doutorado eu concluí todos os créditos Só que eu ainda não defendi Por dificuldades práticas, diremos assim Hoje Para aplicar o meu projeto de pesquisa numa equipe Porque eu montei um projeto de pesquisa Sobre abordagem de modelo-alvo Que é algo que tem na literatura russa hoje Que é bem moderno sobre periodização Abordagem de modelo-alvo Nas equipes de futebol brasileiras No caso eu teria que ter uma equipe Para eu poder aplicar No caso poder estruturar o treinamento de um ano Coletar os dados Fazer toda uma análise estatística Para poder defender Então como eu ainda não tive essa oportunidade De poder me dedicar somente a isso no futebol Até porque financeiras também Que eu tenho que trabalhar infelizmente Então eu ainda não consegui Então eu ainda não consegui essa oportunidade De poder aplicar tudo ali que eu planejei Numa equipe E coletar os dados para poder defender Mas a nível de créditos Eu terminei tudo no doutorado Então falta só isso basicamente Para me tornar doutor Mas aí lá a gente tem um pouco de flexibilidade Dá para trancar e voltar ali um ano Dois anos depois E como você disse Vamos tentar hoje discutir um pouquinho Essa questão dos mitos da periodização Porque quando eu fui para a Rússia Eu fui pensando em estudar periodização E eu tive muitas surpresas lá Porque eu tinha na minha cabeça uma ideia Do que até no Brasil Nos próprios cursos que eu frequentava De vários professores Livros que eu lia Tanto de autores brasileiros Quanto de outros Eu tinha uma ideia de periodização E o principal Eu tinha uma ideia do Matviev E quando eu fui para a Rússia Eu Assim Me quebraram em três E eu tive que me reconstruir Porque eu fiquei Tudo que eu achava estava errado E eu vejo que de fato Aquilo que eu achava Que eu percebi que está errado É justamente o que se propaga por aqui A respeito da Teoria da periodização Porque se a gente tiver espaço hoje Eu quero explicar bem essa diferença Que existe o termo periodização E existe o termo teoria da periodização Que é onde eu quero chegar hoje nessa live Show Muito legal, Cassidora Achei a tua história maneiríssima na Rússia Minha história na Rússia É aquele curso mesmo Que você falou De 15 dias E assim Foi sensacional A nossa foi bem direcionada Para o levantamento de peso olímpico Que foi um curso novo Que eles fizeram lá Foi uma experiência bem bacana E dá vontade de voltar Sempre que pode Só que é aquela questão É um país É uma viagem longa É um custo alto Para viajar Mas se eu pudesse lá Estar todo ano lá Eu estaria com certeza Fazendo algum tipo de extensão lá O trabalho de pesquisa De pós-graduação Mestrado e doutorado Para mim é hoje Fica bem inviável Pela questão De muitas das coisas Acontecendo aqui no Brasil Mas é uma parada Muito interessante Merece aí glórias Por ter abarcado essa missão De ficar dois anos Dois anos lá Que você ficou Para cumprir o mestrado É assim Fiquei um ano Um ano no curso de língua russa Dois anos no curso de mestrado E aí voltei em 2015 e 2016 Para fazer as provas de doutorado Aí conclui os créditos Mas não defendi ainda Show de bola Então aí são quatro anos de Rússia Pelo menos Ah sim Deu para consumir bastante da fonte E é bom que quando a gente é estrangeiro A gente não tem muito o que fazer lá É estudar ou estudar É se bem que com o passar do tempo Vai mudando No primeiro ano era assim Mas quando eu já estava Com três anos lá Eu já tinha uma vida social Quase igual aqui Eu tinha muitos amigos Sabe Eu morro de saudade lá da Rússia Porque para mim lá Eu acostumei Para mim é como se fosse aqui já Sabe Tenho muitos amigos mesmo Quando eu chego lá Já saio Já estou na casa de todo mundo Já saio Para beber Tomar vodka Não pode faltar É Não pode faltar E no que concerne a estudo É bom Porque eu pego muito material Para ler Então por exemplo Eu estou aqui hoje Dentro da minha sala Sala que eu trabalho Que eu tenho um estúdio De treinamento personalizado Por exemplo Aqui na minha mesa Sempre tem uns livrinhos Aqui de autores russos Então eu estou sempre lendo Material em russo Então É igual você falou Não falta material para consumir Foi Aquela biblioteca lá é fantástica A biblioteca é fantástica É fantástica Então fala O bate-papo sobre os mitos O pessoal está ansioso aí já Para saber O que você tem para falar aí Do que a galera entende errado Aqui da priorização no ocidente Vamos que vamos Vamos que vamos Então assim Eu vou começar explicando Uma questão que eu acho Assim fundamental De início Parece assim Até ser um pouco Maçante Mas eu sempre falo Se a gente não sabe Esse básico É difícil de você entender O avançado Diríamos assim E o que acontece É inevitável A gente falar de Periodização E não fazer Uma análise Retrospectiva Ou seja Um pouco de história Da periodização Porque o que acontece Se a gente ouve Sempre falar o seguinte Periodização É uma invenção russa Quem inventou a periodização Foram os russos Só que na verdade É aquilo que eu comentei Agora há pouco Existe uma diferença Muito grande Entre os termos Periodização Do treinamento esportivo E o termo Teoria da periodização Do treinamento esportivo Então o que acontece Eu vou dividir assim Em etapas históricas E na hora que a gente chegar No ponto chave Que eu vou destrinchar Mais sobre essa questão Dos mitos Se a gente pegar assim A periodização Ela já existia Desde a Grécia Antiga Nos Jogos Olímpicos Da Antiguidade Então se você Consultar a literatura Você já tinha Estruturas de periodização Concretas Macrociclo Não se chamava Macrociclo É claro Mas você tinha Descrição Por exemplo Da preparação De 10 meses Para os Jogos Olímpicos Você tinha Estruturas mensais Ou seja Próximo daquilo Que a gente chama De mesociclo E você tinha Uma estrutura Pequenininha De 4 dias Que se chamava Tetra Que também É muito parecido Com o que a gente Chamou hoje De microciclo Então desde a Grécia Você já tinha A periodização Do treinamento Desportivo E nesse caso A gente vai entender Periodização No que seria No que seria Periodização Dividir o treinamento Em períodos Então vamos chamar Isso de periodização Do treinamento Simplesmente periodização Isso existia na Grécia É o que acontece Quando a gente Entrou na Idade Média A gente sabe Que você teve A proibição Dos Jogos Olímpicos E ao longo Da Idade Média Esporte praticamente Não existiu Ele não se desenvolveu Somente no período Do Renascimento É que voltou A existir esporte Prática esportiva Prática de exercício físico E aí no caso Quem escrevia Sobre exercício físico Eram até filósofos No caso E ali Século XVII XVIII Você começou ali A ter um monte De teoria científica Surgindo no mundo Nas ciências naturais Em biologia Teoria da evolução Um monte de coisa E é o que acontece Lá em 1894 O Barão Pierre de Coubertin Fundou novamente Ali o Fundou o Comitê Olímpico Para os novos Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos Da era moderna E ali a gente começou A ter Vamos dizer assim Um renascimento do esporte Como fenômeno cultural Então o esporte Voltou a existir De fato A partir De 1896 Vamos dizer assim Jogos Olímpicos De 1896 Na Grécia E o que acontece Quando a gente chegou lá No início do século XX Nos primeiros anos De 1900 1910 O que que já existia O que que os Especialistas Da época Diziam Que o treinamento Ele não podia ser Uma coisa Simplesmente copiada Porque na época Muitos dos Treinadores Eles copiavam Treinamentos De atletas Bem sucedidos Copiavam Treinamentos De cavalos Você tinha muito Esporte com cavalo E as vezes o pessoal Pegava como que o cavalo Treinava e tentava Aplicar aquilo Ao treinamento Com seres humanos E já começava ali A ter O que Uma Uma sugestão Dos especialistas Que o treinamento Ele tinha que se basear Em conceitos biológicos Isso lá no início Do século XX Só que As áreas Que estudam Esporte Seja fisiologia Do exercício Bioquímica Biomecânica Tudo isso ainda Estava engatinhando Você tinha pouco Conhecimento A respeito disso Então o que acontece Em 1918 Tivemos ali A fundação Da Erikov Smith Que é a universidade Que você foi Que é isso que eu fiz Mestrado, doutorado Que na época Chamava Instituto Estatal Da Ordem de Lenin Que foi logo depois Da Revolução Russa Quando começou ali A União Soviética Então em 1918 Fundou o instituto E ali eles começaram A trabalhar Em cima do conceito Que eles chamavam De cultura física Certo E na época União Soviética Daí teve Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Na época Na União Soviética Existia um programa Que se chamava GTO Ou GTO Se a gente trazer Para o português GTO em russo Quer dizer Gatovi, Katrudu e Abarone Que é algo parecido Com pronto para guerra E para o trabalho Ou seja A população do país Tinha que fazer Exercícios físicos Para estar pronto Tanto para a produção industrial Quanto No caso De uma guerra E de fato É mais ou menos O que aconteceu Quando você foi Na universidade Você deve ter visto Que tem um museu Na universidade E tem vários alunos Que morreram Na Segunda Guerra Mundial Então existia Esse sistema O GTO E o que acontece Todas as abordagens De periodização Que existiam Na primeira metade Do século XX Elas buscavam Trabalhar Tanto Voltado Para ajudar O atleta A melhorar No GTO Que era um conjunto De testes Diríamos assim Você tinha avaliação Em vários Exercícios físicos Por exemplo Apoio Barra fixa Corrida De longa duração Corrida de velocidade Tiro ao alvo Era um conjunto De testes Para avaliar a população E as pessoas Treinavam Para passar Nesses testes Então o que acontece Você tinha o sistema GTO E na época Você também não tinha Grandes estruturas Igual você tem hoje Então na época Os esportes Eles eram caracterizados Sempre como esportes De temporada Então por exemplo Patinação no gelo Só dava para fazer No inverno Tinha como fazer Patinação no gelo No verão Futebol Era um esporte De verão De verão Não dava para você Jogar futebol Com campo cheio de neve Então os esportes Eles eram de temporada Então se a gente pegar Todas as abordagens De periodização Que existiam Antes da primeira Participação Da União Soviética Nos Jogos Olímpicos Todas elas eram voltadas Para o desenvolvimento Do atleta Tanto focado no esporte Que ele praticava Em temporadas Porque o atleta Ele praticava Dois esportes Um no inverno E um no verão Deu uma travadinha Específica Por exemplo Jogador de futebol Ele não tem nada Só para futebol Ele tem nada para futebol Ele tem nada Para passar no GTO Travado Voltou Cortou um pouquinho Mas já voltou Agora o normal Voltou Pode ir Pode seguir Onde que eu estava Onde que eu estava Antes de cortar Eu saio do esporte De verão e inverno Ah de verão e inverno E daí tinha um sistema GTO Então os atletas Eles participavam De tudo isso E o que que acontece Se a gente pegar As principais abordagens De periodização Que a gente tinha no mundo Todas elas mostravam Um dado muito interessante E que eu costumo dizer Que esse dado Ele vale até hoje Eles mostravam que Diante daquelas abordagens De periodização Todos os atletas Que treinavam Eles só atingiam O melhor desempenho Nas principais competições Em 15 a 25% Dos casos Então grava bem esse número 15 a 25% Dos casos Então todas as abordagens Levavam esse resultado Então lá na União Soviética Ali nos anos 30, 40, 50 Começou a surgir Um monte de autores Escrevendo sobre periodização Não foi o Matyviev O primeiro a escrever Sobre periodização Então por exemplo Teve um cara lá Que chamava Krestovnikov Que ele escreveu Um livro que chamava Fisiologia do esporte Em 1939 Com uma reedição Em 1951 E ele falava Sobre periodização Tal Estruturação do treinamento Em época de inverno Em época de verão Preparação básica Geral Preparação específica Aí você teve um outro Também Que era um treinador De natação Que chamava Chuvalov Que escreveu sobre isso E teve o trabalho De maior significância Na época Em 1949 De um autor russo Também que chama Ozolin Ozolin é um mito Também lá na Rússia Ozolin era um Grande pesquisador Um grande cientista Que contribuiu muito Na área E o Ozolin fez Um livro bem abrangente Que era de atletismo Só que os treinadores De todos os esportes Linham esse livro Porque ele já falava Ó A gente não adianta A gente querer ficar Trabalhando em cima do GTO Se a gente quiser Desenvolver o esporte A gente vai ter que Tomar outro rumo E naquela época O que que acontece A União Soviética Ela não participava Dos Jogos Olímpicos Por causa de uma Questão ideológica Eles acreditavam Que era um movimento Burgues E a partir de 1936 Quando teve Olimpíada de Berlim A União Soviética Começou a ter interesse Em participar dos Jogos Só que o então Presidente do COE Na época Não queria que participasse Porque Era aquela coisa De Ah Esses comunistas Bolcheviques É Política Não queria deixar participar Então o que aconteceu A União Soviética Não participou em 1936 E só entrou De fato Nos Jogos Olímpicos Em 1952 Foi a primeira participação Da União Soviética Em Helsinki Então o que acontece Quando a União Soviética Entrou em 1952 Eles ficaram em segundo lugar E eles fizeram Uma reunião Lá no plenário Da União Soviética Todos os políticos E falaram A gente tem que estabelecer Um plano Porque a gente não pode Perder para os capitalistas Ocidentais A gente tem que criar Um plano Para ser a potência Máxima do esporte Então fizeram investimentos Em várias áreas Tipo estruturação Do país Construir o estádio Pista de gelo Para funcionar Em época de calor Fizeram um monte de coisa E uma das direções De trabalho Era a periodização Do treinamento Que já existia Lembra que eu falei Periodização É você Dividir o processo De treinamento Em períodos E determinar o conteúdo Do treino Em cada um desses períodos Isso é periodização Simplificado E é o que acontece Um dos caras Que eram responsáveis Por estudar a periodização Era o professor Liv Pavlovich Matriyev O que ele fez? Ele estudou A dinâmica Dos resultados Ou seja É como você colocar Num gráfico E ali no eixo Y Você coloca O nível de resultados No eixo X Você coloca o tempo Em mesas E você desenha Uma linha Em cada competição Que o atleta participa E você vê A dinâmica dos resultados E o Matriyev Estudou a dinâmica Dos resultados De 900 atletas Certo? E ele começou a levantar Hipóteses Sobre os fatos Que poderiam influenciar Nessa questão Do estabelecimento Do que no futuro Ele chamou De forma desportiva Eu falo assim Futuro foi em 1964 Que ele publicou Uma monografia dele Que chamava O problema da periodização Do treinamento desportivo Então nos anos 50 Ele estudou isso intensivamente E o que acontece? O grande marco É aqui que entra O pulo do gato Que eu falo Por que que o Matriyev É chamado de O pai da teoria Da periodização Do treinamento desportivo Porque quando o Matriyev Estudou a periodização Ele levantou Uma série de fatos E ele publicou Isso no livro dele Ele falou A periodização Tem que ser assim E discutiu várias coisas Que daqui a pouco Eu vou explicar E aí o que acontece? A partir do momento Que o Matriyev Publicou o livro dele E como na União Soviética Você tinha uma administração Do esporte A nível estatal Então o governo Ele falava Como que tinha que ser Nenhum treinador Tinha liberdade Para fazer o que quiser O governo falava Tem que ser assim Assim assado Porque o Matriyev Mandou Porque é o cara Que está estudando Então todo mundo Assim o treinador Até tinha alguma liberdade Nos métodos Mas ele tinha que seguir Um plano Então todo mundo Seguiu o plano Do Matriyev E o que acontece? A União Soviética E os países socialistas Na época Conseguiram na Arena Olímpica A forma desportiva Que seria esse Alto nível de desempenho No ano Em 55 a 70% Dos casos Então olha só a diferença Que eu falo Até hoje Quando você pega Atletas Que periodizam mal Você pega uma equipe Eu sou treinador Eu treino 10 atletas Se eu periodizo mal Um ou dois Vão atingir A forma desportiva Na principal competição Do ano Quando o Matriyev Publicou o trabalho dele Aquilo foi disseminado Na União Soviética Nos países Que faziam parte Do bloco comunista 55 a 70% Dos casos E no caso Isso foi um grande Diferencial Por que? Se a gente pegar Por exemplo A equipe da RDA República Democrática Da Alemanha Que era a antiga Alemanha Oriental A Alemanha Oriental Por exemplo Ela tinha um PIB 60 vezes inferior Dos Estados Unidos Uma população 20 vezes inferior Dos Estados Unidos E eles conseguiram Ganhar Dos Estados Unidos Nos jogos De 76 E de 88 80 e 84 Teve boicote Então não dá pra analisar Mas 76 e 88 eles ganharam E o que a gente percebe? Quando a gente olha Os resultados Da temporada De 76 E da temporada De 88 Os atletas americanos Eles eram melhores Do que os atletas Alemães orientais No entanto Os atletas americanos Eles não mostraram O melhor resultado No dia dos Jogos Olímpicos E já os alemães Mostraram 100% deles Que era um pouco menor Do que os 100% Dos americanos Só que no dia Da final olímpica E conseguiram ganhar Ficar à frente Os Estados Unidos Perdendo somente Para a União Soviética E na época Você via ali Vários países Bulgária Romênia Até Cuba Consumir um pouco Desse material E conseguiu Trabalhar Nessa questão Da periodização Do treinamento esportivo E ali Entre Vamos colocar assim Entre 1970 Até 1991 92 no caso Que 91 acabou A União Soviética 89 teria a queda Do Muro de Berlim Mas 92 Ainda você teve Uma participação Do Vamos dizer assim Dos países da CEI Que eles chamavam Que era tipo A junção dos estados Independentes Participou dos jogos De 92 e ganhou Então nesses 20 anos Você teve uma supremacia Dos países Do bloco comunista Simplesmente por quê? Porque nesses países Além de todos esses Que eles tiveram Em ciências Desenvolvendo esporte Eles sabiam fazer Aquilo que a gente Chama de periodização Só que nesse caso A gente está falando Uma periodização Fundamentada Por isso que a gente Chama de teoria Ou seja A gente tem toda Uma fundamentação Teórica Que mostra do porquê Que o treinamento Desportivo Teria que ser construído Daquele jeito E não de outro Então por isso Que o Mativiev É considerado como O pai da periodização Porque até Mativiev 15 a 25% Pós-Mativiev 55 a 70% Dos casos Pós-Mativiev Se a gente olhar A dinâmica Dos recordes mundiais Ao longo dos anos Olímpicos De 1900 Vamos colocar assim De 1896 Até 1952 Você tinha uma dinâmica De crescimento Linear dos resultados No caso Dos recordes mundiais Surgiu a periodização Crescimento exponencial Está entendendo? Então E esse crescimento exponencial Só foi estabilizar Lá nos anos 2000 Então tudo isso Se deve justamente Ao fato de ter sido Publicado aquele manual Em 1964 Que chamava O problema da periodização Do treinamento esportivo E o que o Mativiev Escreveu? Que agora é a outra Parte histórica Que eu queria dizer Antes de falar Sobre os mitos Do ocidentais Ele conseguiu levantar Diversos fatos importantes Se a gente pegar Nos anos 50 E quem tiver dúvidas Pode pesquisar No PubMed Leia os artigos Da época Nos anos 50 E 60 Todos os treinadores Do mundo Diziam o seguinte Um atleta de alto rendimento Ele tem que treinar De 3 ou no máximo 4 vezes na semana Por causa da supercompensação Então o atleta treinava Diminuía A capacidade funcional dele Por 2, 3 dias Depletava o glicogênio Aí ele começava A aumentar a reserva De glicogênio Começava a operar Capazes do trabalho Aí você treinava De ele fazer aquele gráfico Que ia baixando E crescendo Assim aos poucos Então 3 a 4 vezes Por semana Inclusive até Aquele bioquímico Que você citou Na nossa conversa Pelo WhatsApp O Yakov Levy Ele defendia essa ideia E o Mativiev Ele veio com uma teoria Que chamava o seguinte Efeito heterocrônico O que que era O efeito heterocrônico Quando você aplica cargas De diferentes orientações O efeito opressor Sobre as possibilidades Funcionais do organismo Ele é seletivo Então vou dar um exemplo Um atleta ele faz Um treino de Vamos dizer assim De potência muscular Força explosiva Que a gente chama Salto reativo Ou que seja um treino De força máxima Um treino de corrida De velocidade Aquilo que a gente chama De alático Esse atleta no dia seguinte Ele vai apresentar O pressão Em determinados sistemas Funcionais do corpo dele O sistema nervoso Vai diminuir o nível De estação Vai ter um pouco De microtrauma Nas fibras rápidas No entanto No dia seguinte Esse cara ele está apto Para fazer um treinamento Aeróbio cíclico Com a mesma qualidade Como se ele não tivesse Feito o treino de força Por quê? Porque dependendo Da orientação da carga Lática, lática ou aeróbia Os efeitos que cada uma Dessas orientações Exercem sobre o organismo É diferente Então não tem o porquê Se eu treinei velocidade hoje Eu não treinar Por exemplo amanhã A resistência Ou a coordenação Ou a questão técnica Então quando Até o Mativiev Os atletas treinavam De 300 a 400 horas anuais Mativiev publicou O trabalho dele Ali naqueles 20 anos De êxito da União Soviética O volume de treinamento Anual dos atletas Cresceu para 1.400 horas Sem nenhum indício De overtraining Então você imagina Cresceu 3, 4 vezes O volume de treining Em alguns casos Até 5 vezes E nenhum indício De overtraining Justamente porque Tinha uma dinâmica Ondulatória de cargas Ele planejou Os mesociclos Eles têm um formato De onda A carga ela cresce Primeiro, segundo, terceiro Micro ciclo Se acumula ali Efeitos do treinamento E depois dá um Micro ciclo recuperativo Sistema endócrino Recupera Sistema imune recupera O organismo Apresenta ali Um efeito retardado De treino Que é provindo Daquele acúmulo De cargas Da fase De concentração De cargas Do mesociclo Então ele criou Toda uma estrutura Que foi condicionando Esse aumento Enorme Do volume de treinamento Outra coisa Que o Matigari Fez na época Ele conceituou O que a gente chama De forma desportiva Que eu sempre digo Isso aqui é um Sério problema no ocidente O pessoal escuta Esse termo Forma desportiva E não entende O que significa Se a gente for dar Uma definição Por exemplo De forma desportiva O que é o conceito De forma desportiva Estado de preparo Físico, técnico, tático E psicológico Integrado De forma utilizada Que permite o atleta Atingir grandes resultados E esse estado De forma desportiva Ele só é construído Junto de determinadas condições Dentro de cada Grande ciclo de treinamento Então o objetivo Da periodização Do treinamento desportivo De um macro ciclo Para o outro É você ter o desenvolvimento Da forma desportiva Porque o objetivo Da periodização É o desenvolvimento Contínuo do atleta De um ano Para o outro Ele tem que melhorar Esse objetivo Da periodização A tarefa Da periodização É o treinador Manipular as cargas De treino De um jeito Que ele consiga Esse ápice De desempenho Que seria o estado De forma esportiva Justamente em correspondência Com a época Que você tem As principais competições Do ano Então o Mativiev Ele mostrou Que isso acontece A forma esportiva Ela dura Dois meses No máximo Dois meses e meio E isso até hoje Se você analisa Se você analisa A dinâmica Do resultado Dos melhores atletas Do mundo De atletismo De ciclismo De elevatamento De peso De natação Em qualquer esporte De alto rendimento Que não é tão focado Em questão comercial Em todos esses esportes Você percebe Que os atletas Que são de fato Os campeões olímpicos Os campeões mundiais Que atingem os grandes resultados Eles tem uma dinâmica De resultado Que tende a ter Um período de crescimento Que ali é o período preparatório Ele atinge Um pico ali De desempenho Que a gente chama De forma esportiva E depois ele cai Só que aí Que também entra Uma outra questão Que o Mativiev Sempre falava Toda forma esportiva É um pico Mas nem todo pico É uma forma esportiva Se você atinge Um pico Que não é maior Do que do macrociclo anterior Isso não é uma forma esportiva Então a periodização Ela é condicionada A promover O desenvolvimento contínuo Do atleta Ao longo Dos macrociclos De macrociclo Para macrociclo Então essa é outra questão Que ele levantou Na forma esportiva E ele diferenciou Esse conceito Porque o Krestovnikov Que é aquele Autor Que eu falei para você Que escreveu um livro Que chamava Fisiologia do Esporte Em 1939 Ele chamava De forma esportiva A grande etapa Da carreira do atleta Que ele estava apto A ter grandes resultados Então vou dar um exemplo Assim Para o Krestovnikov Forma esportiva É quando um jogador De futebol Tem entre 24 e 30 anos Aquela época da vida Que o cara está apto Para ter os melhores resultados Da vida Só que o Mativiev Mostrou o seguinte Isso aí é uma coisa Certo? A etapa da carreira do atleta A forma esportiva É um estado Que ele tem Ao longo dos períodos De preparação Que varia um pouquinho A capacidade de trabalho dele Em torno de 3, 4, 5% Para mais ou para menos Que permita com que ele Consiga atingir um recorde Bater Conseguir um grande resultado E talvez conseguir Uma vitória Na Olimpíada Até conversei com você Aquele de no WhatsApp Que eu falei daquele Artigo que eu até te mandei Que um grupo De pesquisadores Ucranianos mostrou Hoje Olimpíada de 2016 A última Olimpíada que teve Thiago Brás O Renan é 6,17 Mas no dia da final olímpica O Renan O Renan estava 6,17 Ele estava 6,3 E o Thiago Brás Estava 6,5 100% dele Então ele manipulou As cargas de um jeito Ele e o treinador Que permitiram ele atingir O ápice do desempenho Na hora certa E esse ápice do desempenho Ele sempre acontece Se você chegar e falar para mim Não, eu tenho um atleta Que mantém o desempenho O ano inteiro É porque ele não está no máximo Ele está no quase máximo Por isso que ele mantém Você mantém com a preparação especial Certo? É o que a galera Tenta se basear hoje em dia Para não periodizar o treinamento Vai fazendo algum tipo de controle Para fazer um trabalho especial Manter a forma esportiva Mais ou menos Próxima do máximo E competir o ano inteiro Mas não ganha nada Exato Não ganha nada Ou assim Ou até ganha competições De segundo escalão E uma coisa importante também Que eu falo aqui Já é um mito Que eu falei que ia falar De mitos hoje Por exemplo Às vezes a gente vê Alguns autores do ocidente Falando o seguinte A ideia do Mativiev Ela não se adequa Ao esporte atual Porque a gente tem competição O ano inteiro E ele propõe Um período preparatório Como etapa geral Que descaracteriza o esporte Então novamente eu falo Totalmente distorcido As palavras do Mativiev O Mativiev sempre falava o seguinte Período preparatório É um momento Que você dedica Para o aumento Das possibilidades funcionais Do organismo do atleta Não quer dizer Que você não participa Das competições Você participa Só que você classifica As competições Por exemplo Uma competição preparatória Uma competição Que você usa Mesmo como método de treinamento Porque na competição Você tem uma mobilização psicológica Que permite A mobilização física total Você consegue botar Uma intensidade de exercício Competindo Maior do que uma intensidade de treino Então competição serve como treino Competição de controle Que você bota o atleta Para competir Ver o resultado esportivo Para você ver Se aquilo que você planejou Até aquele momento No seu macrociclo Está dando certo ou não Está entendendo? Competição modeladora Competição que você já coloca Perto das competições principais Para fazer o atleta Justamente encaixar Aquilo que ele pretende Fazer na competição Uma competição seletiva É um torneio Que classifica para outro Às vezes o atleta Ele já está na forma esportiva Numa competição seletiva E ele volta Na mesma forma esportiva Na competição principal Se tiver um espaço grande Então tem várias formas De você manipular a carga Tanto que no final Da vida do Mativiev Ele mudou a terminologia Ele deixou de chamar O período preparatório De período preparatório E o período competitivo De período competitivo Ele fala Período competitivo Deve se chamar Período das competições fundamentais E não de período competitivo Por quê? Porque nesse período Ele não deixa de ser preparatório E o período Que antes ele chamava De preparatório Ele chama de preparação fundamental Porque ele não é ausente De competições Então quer dizer É possível você competir Em alto nível Diríamos assim Mas não no nível máximo Mas vamos dizer assim A 95, 98% Das possibilidades máximas Isso realmente Aumente má compreensão Porque isso tem Nos livros dele Aqui no Brasil Traduzidos até Tem, tem Exato E outra coisa também Que o pessoal Na minha visão Eu acho que as pessoas Viajam Esse é o termo Que eu quero dizer Viajam Quando uso o termo Preparação geral Eu converso com alguns colegas E os colegas dizem o seguinte Ah, qual é a lógica De eu colocar um jogador De futebol Para nadar Eu também não entendo Qual que é essa lógica Entende? A preparação geral Ela é muito clara É um exercício Que ele não imita Necessariamente Do ponto de vista Coordenativo Do ponto de vista Da forma de movimento A atividade competitiva Do atleta Mas ele tem como intuito Aumentar as possibilidades As possibilidades funcionais Do organismo do atleta Que estão relacionadas Com o desempenho Naquele esporte Então eu vou te dar um exemplo Você pega um jogador De futebol E precisa melhorar a potência Existem os métodos De treinamento De força especial Que a gente chama Salto criativo Tração Aceleração Mas você sabe Que se você tiver Alguma hipertrofia Não que o treino De hipertrofia isolado Vai melhorar a potência Mas o treino de hipertrofia Antes do treino de potência Ele vai melhorar Mais a potência Do que só o treino De potência isolado Sem nada de hipertrofia Por uma questão Até fisiológica A força A quantidade de pontos cruzadas Depois você melhora A coordenação neuromuscular Você afina um pouco mais Aquele mecanismo E transfere Todo aquele efeito hipertrófico Para um movimento específico Então quer dizer Você tem ali Uma base teórica Para entender O que é a preparação geral É o aumento Das possibilidades funcionais Do organismo Com métodos Próprios para isso Porque nem sempre A imitação Da atividade competitiva Do atleta Ela vai promover O que? Efeito seletivo Em cada um dos sistemas Do organismo Então vou dar um exemplo aqui Imagina que a gente constrói Um modelo Teórico Do que seria Um jogador de futebol Jogador de futebol 1,75m de altura 70kg 50% de fibra rápida 50% de fibra lenta Volume sistólico Do coração 160-170ml Débito cardíaco Vamos colocar 37 litros De sangue Por minuto Quantidade de hemoglobina No sangue 150g por litro Você quer um modelo Aí ele jogando Ele corre 10km Desses 10km 900m em velocidade máxima 2.000 em velocidade máxima Você construiu o modelo Quando você vai elaborar O que seria um método De preparação especial Por exemplo Seria a prática do jogo Mas a prática do jogo De futebol Ela não é tão eficiente Para aumentar o volume Salto reativo Então às vezes Na preparação Você tem que distribuir Métodos que resolvem Diferentes tarefas E você vai saindo Vamos dizer assim De métodos que influenciam De forma seletiva Mais aprofundada No organismo E vai indo para métodos Que são mais amplos Que botam tudo de uma vez Mas que exercem Influências menos profundas Então quer dizer Você tem ali toda uma lógica Na construção do processo Daí o que os caras falam Ah, preparação geral Nada a ver com o que o atleta Faz na prática O cara corre em velocidade Ou bota ele para fazer Rodagem de 20 quilômetros Da onde tiraram isso? Aí ele já quebra Um princípio que existe Que o próprio Mati Vieira Escreveu Sobre a permissão Do treinamento esportivo Que chama Princípio da especialização profunda Que não é Princípio da especificidade Princípio da especificidade É coisa ocidental Mati Vieira Como é que eu falo sobre isso? Tem dois princípios Que ele fala de especificidade Um que é sobre A especialização profunda Quer dizer o que? Um atleta Ele tem que treinar Para a modalidade dele Então quer dizer Se ele é um jogador de futebol Ele treina somente Para jogar futebol E não para jogar hockey E utiliza um conjunto De meios e métodos Que são específicos Para aumentar As possibilidades funcionais Do organismo Deu um jogador de futebol Para jogar futebol Entende? Então um jogador de futebol Ele não vai fazer coisa Tipo canoagem Ele não vai fazer isso Então isso não é Preparação geral Para um jogador de futebol Preparação geral É uma coisa que às vezes O cara acha até Que é específico Por exemplo Quantas vezes eu já vi Treinadores no Brasil Falando que agachamento Força máxima Três repetições De agachamento Solta E faz ali alguma Saia preparação especial Não é preparação especial Um jogador Quando ele joga Ele não faz agachamento Ele corre com mudança De direção Então quer dizer Um exercício Talvez semi-especial Mas não especial Mas ele é importante Por quê? Porque ele reflete diretamente No estado de preparo do atleta Para praticar futebol Então existe esse problema De entender o que é geral E o que é especial Ele falou Tem o princípio da especialização profunda E tem o princípio da unidade De preparação geral especial O que seria isso? Se a gente treina só o específico A gente atinge um platô do preparo Por quê? Só o específico Ele não aumenta todos os componentes Dos sistemas fisiológicos funcionais do organismo Então você precisa de meios E métodos específicos Para cada um desses sistemas do organismo Igual eu falei Tem um método específico Para aumentar o potencial cardíaco Tem um método específico Para aumentar a densidade mitocondrial No músculo Que não tem nada a ver Com o método que aumenta O volume sistólico do coração Tem um método específico Para hipertrofia Quanto mais a gente tenta envolver Tudo ao mesmo tempo Mais ampla o efeito É bom Porém Menos aprofundado é esse efeito E o Matyviev Quando ele escreveu a teoria dele Ele falou, por exemplo Da forma esportiva Ele falou do efeito heterocrônico Ele colocou os princípios Do treinamento Que norteiam Um treinador Na hora de elaborar O processo de treinamento E ainda tem mais outras coisas Por exemplo Um negócio que eu acho muito legal Também no Matyviev É que ele explicou claramente No livro dele Que dentro do processo De preparação do atleta O estado de preparo do atleta Ele tem componentes estáveis E componentes que ele escreve assim No russo Lábeis Então estáveis são coisas Que mudam devagar Tanto para melhora Quanto para piora E os componentes lábeis São coisas que mudam rapidamente Então vou dar um exemplo A hipertrofia muscular É um processo lento Demora para ganhar E também demora um pouquinho Para perder Pelo menos 3, 4 semanas Para perder Não perde de um dia Para o outro A hipertrofia Está entendendo? O volume sistólico do coração Demora 3, 4 meses Para aumentar E na hora que você para De estimular o aumento Do volume sistólico do coração Ele mantém por 2, 3 meses ainda E depois começa a cair Imaginando que você é um atleta E está exercendo Sua atividade competitiva Por outro lado Tem componentes que são Altamente Assim Sensíveis Por exemplo A densidade mitocondrial Você satura um músculo De mitocôndria Em 15 dias E perde todas elas Em outros 15 dias Se não estiver treinando Coordenação neuromuscular específica Aquela coisa que a gente adquire Com treino de força especial Com treino do movimento É que propriamente dito É algo que melhora Só que se você fica 15 dias Sem fazer um exercício De força especial Para o movimento esportivo A tua força já diminui Mesmo que a força Do músculo isolado Não tenha diminuído Porque você não sabe mais Ativar o músculo adequadamente Para aquela forma de movimento Então quer dizer Ele mostrou Que tem componente estável E componente Mais componentes lábens Que ele fala Que são mais sensíveis A mudança Então ele falou O período preparatório Ele tem que ter Um tempo suficiente Para você gerar mudança Esses sistemas Que caracterizem As premissas Para você poder Atingir a forma esportiva Que é aquele estado Ótimo de preparo Psicológico Físico Técnico E tático Que vai permitir O atleta atingir Grandes resultados Aí você vê Outro mito Não sei se você está Por dentro Por exemplo Da literatura Dos jogos esportivos Dos jogos esportivos O pessoal agora Fala muito sobre Periodização tática No futebol E que assim E que eu não acho Que seja ruim Eu acho que até O conceito Que tem dentro Dos livros De periodização tática Ele traz Como posso dizer Assim Uma grande contribuição Sobre os métodos De preparação tática Para jogadores de futebol Acho que traz Uma grande contribuição No entanto Quando a gente vai ler A fundamentação Do porquê Que chama periodização Os portugueses dizem assim Chama periodização Porque eu estabeleço Nos períodos O que ele vai melhorar Do modelo de jogo Ele fala desse jeito Então quer dizer Entra naquilo que eu falei Não é teoria da periodização É só periodização Divide em período E estabelece conteúdo E eles falam assim Eles falam assim A periodização clássica Ela não considera O modelo de jogo E ela se torna Uma periodização física Aí eu falo novamente Olha o erro equivocado A periodização do treinamento O objetivo dela É atingir A forma desportiva O que é a forma desportiva Estado Ótimo de preparo Físico, técnico, tático E psicológico Integrados Harmoniosos Para você atingir O máximo resultado Logo Se você vai treinar Por exemplo Um jogador de futebol É claro que você vai considerar Todo o aspecto tático Para elaborar A periodização dele E não ficar mandando ele correr Dar tiro Alongar E fazer força Só isso Não que isso não possa ser feito Mas fazer só isso E esperar que o time jogue É claro que você vai considerar O modelo da atividade competitiva O que seria o modelo da atividade competitiva Num jogo Quantas finalizações um time faz Quantos passes ele faz Qual é o deslocamento Quantos passes verticais e horizontais ele faz Quantas jogadas ensaiadas Quantas jogadas combinadas Quantas tabelas Então você pega todo esse conteúdo Que descreve que o atleta tem que fazer Na prática Para ele atingir o resultado esportivo E a partir daquilo Que você elabora o treinamento E aí você vai ter Por exemplo Preparação geral Você pega dentro de uma preparação tática Em jogos esportivos Que você tem ali Coletivo Futebol Basquete Fandebol O que seria por exemplo Preparo geral Um treinamento teórico Você juntar os atletas Mostrar um vídeo Mostrar o posicionamento Essa é a preparação geral Está criando premissas Para ele conseguir atingir o resultado Na hora da competição Ele está começando a entender E criar um modelo teórico Na cabeça dele De como ele tem que se comportar no jogo Aí você vai lá e coloca Um treino situacional Tá O Matvev já falou isso tudo Lá em 64 Já falou Já falou Sim Ele coloca várias notas De rodapé no livro Falando Se você vai montar Por exemplo Um período preparatório longo Ele não vai se encaixar Por exemplo Num esporte Que você tem uma atividade competitiva Muito intensa Que tem participação de competição frequente E um sistema de competição Por exemplo Igual hoje Pontos corridos Então você vai falar em pontos corridos Você tem que pensar Que você tem que conquistar ponto Em todas as rodadas Aí você vai falar assim Ah então Você está provando para mim Que a periodização não serve Porque Num sistema de pontos corridos Você não vai atingir a forma desportiva Aí é que tá Você não tem que falar A periodização não presta Você tem que pegar Todos os conceitos fundamentais Da teoria da periodização Do treinamento esportivo Que mostram que Para atingir a forma desportiva Você precisa de 3 a 5 meses De preparação De preparação Direcionada para a forma desportiva Você fala Mas se eu não tenho esse tempo Então eu vou utilizar A preparação especial Para manter um nível de preparo Que não é máximo Mas é ótimo Para eu conseguir competir Relativamente bem Não no máximo Mas relativamente bem O ano inteiro Então quer dizer A teoria da periodização Ela serve como uma grande premissa Para você refletir E estruturar o teu treinamento certo Que não necessariamente Vai ter que atingir a forma desportiva Porque o sistema De competições e de disputa Não permite Geralmente os esportes coletivos São bem em cima disso Você tem uma forma desportiva média De vários atletas Na equipe Exato Tem também E assim Aqui tem alguns jogos esportivos Que o calendário ainda permite Atingir a forma desportiva Você pode até não manter Ela a temporada inteira Mas permite atingir Vou te dar um exemplo Você pega lá no handebol Você tem lá a liga nacional No segundo semestre No primeiro semestre Você usa as competições De nível estadual Pequenas competições Como competições preparatórias Então você elabora O processo de treinamento Para atingir o teu máximo Lá na época da liga nacional No início Aí você atinge Na liga nacional E compete na liga nacional Porque ela é uma competição Muito mais importante Do que uma etapa De campeonato estadual Por exemplo Entende? Que às vezes É uma etapa Que dura um fim de semana Vários jogos Às vezes Uma equipe Aquilo não é tão importante Quanto participar bem De uma liga nacional Então dá para você Atingir a forma desportiva No futebol Por exemplo Já tem um calendário Que é o ano inteiro Dificulta um pouco Mas existem opções Por exemplo Algumas equipes Se tiverem um plantel Grande de jogadores Eles podem usar O campeonato estadual Como um meio De preparação Revezando jogadores E treinando Todos os componentes Não só físicos Mas também táticos Para você ter ali Toda a característica Da concepção De jogo Que o treinador tem Para você transformar Aquilo num modelo prático Você vai trabalhando Aquilo no dia a dia De treino Revezando quem joga Quem não joga Para chegar no campeonato Brasileiro No máximo nível possível Aí é claro Que vai ser difícil De manter Ele vai cair Mas você chegou no máximo E depois você mantém Um nível muito bom Melhor do que você Não chegar nem perto Do máximo Então existem várias formas de você Manipular as cargas Para você atingir Os objetivos Que você gostaria Vamos dizer assim Então assim Isso aqui entra um pouco Nessa questão De organizar a periodização E uma coisa também Que eu queria frisar Que eu te mandei O artigo lá Dos autores ucranianos Se o pessoal quiser Eu até recomendo Desculpa eu fazer Um pequeno merchan Mas se o pessoal quiser Seguir o meu canal No Youtube Que chama Cassidore Teoria do esporte Lá tem Tem uns videozinhos Que eu falo Sobre atividade competitiva Sobre sistema De preparação olímpica Na União Soviética Nos Estados Unidos E outras questões Do treinamento Que são relevantes Certo? E no meu Instagram Esse daqui que eu estou Também às vezes Eu falo alguma coisinha Mas o que eu queria dizer Que eu te mandei Aquele artigo E aquele artigo Ele mostra algumas coisas Muito interessantes A gente pega Por exemplo A dinâmica dos resultados Dos atletas Do presente momento No caso assim Eu falo presente momento Não é 2019 Perdão 2020 Eu estou dizendo Da última edição Dos Jogos Olímpicos 2016 No Rio de Janeiro Porque os atletas Eles periodizam Para os Jogos Olímpicos Bem mais do que Em anos não olímpicos Então o que a gente percebe Nos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Dos atletas De atletismo Que foram campeões Da Diamond League Diamond League Tem etapas O ano inteiro E você vai somando pontos Então o atleta Ele tem que estar bem Em todas as etapas 6,25% Ganharam Jogos Olímpicos 6,25% Então observe O cara que quer manter O alto desempenho O ano inteiro Ele não consegue Atingir o máximo Por outro lado Os atletas Que optaram Por uma atividade Competível E uma dinâmica De cargas De treinamento Voltados Para atingir A forma esportiva Atingiram a forma esportiva De fato Em 53% Dos casos Na Olimpíada Do Rio de Janeiro No atletismo Análise dos autores russos Certo? E é inclusive Nesse mesmo artigo Que eles dão o exemplo Do Thiago Brás Quando você olha A dinâmica Dos resultados Ele faz justamente Aquela curva Que caracteriza As fases Da forma esportiva A fase de estabelecimento Forma esportiva E manutenção E perda temporária Porque é importante Ter a perda temporária Porque se você não tiver A perda temporária Não tem como se atingir Uma nova forma esportiva Você pode até voltar No anterior Mas se você atingir Uma nova esportiva Você tem que aumentar O potencial Fisiológico Funcional do organismo Então você Voltando lá Um exemplo Do jogador de futebol Vamos dizer que ele atingiu Uma forma esportiva Que é muito difícil No calendário esportivo Do futebol Mas vamos dizer Que ele conseguiu atingir Se você quiser Que ele atingir Outra forma esportiva Oi? Time do Flamengo No ano passado Um nível altíssimo Em relação a galera Pode ser Só que assim É difícil de falar Porque eu não peguei Dados Do Flamengo Porque Por exemplo Nos jogos esportivos Como que a gente Ia caracterizar A forma esportiva Pelos dados Da atividade competitiva Por exemplo Qual que é a efetividade Das ações técnico-táticas Em percentual Erro e acerto Qual a quantidade De ações técnico-táticas No jogo Como eu disse Qual o percentual De acerto e de erro Qual que é a densidade Das ações Quantidade de ações Por minuto Qual é a objetividade Das ações táticas Então você pega Esses dados E aí você consegue saber Se o time está jogando Em alto nível ou não É igual fazer um paralelo Aqui no Brasil O Corinthians ganha De 3 a 0 do Palmeiras E lá na Espanha O Real Madrid ganha De 3 a 0 do Barcelona 3 a 0 e 3 a 0 Então quer dizer Que Corinthians E Real Madrid empatariam Claro que não Como que a gente sabe O nível técnico deles Quando a gente pega Esses parâmetros Número de ações no jogo Efetividade das ações no jogo Tem esses parâmetros Então eu não acompanhei Os parâmetros do Flamengo Para saber se ele atingiu A forma esportiva Ou se ele manteve Num nível Bom Alto Só que é um time Que é tão qualificado Que ele não precisa Estar a 100% Para ser melhor Do que todo mundo Então tem essas questões Também Sim Inclusive ao longo Do desenvolvimento Da teoria da periodização Já nos anos 80 O que que os autores russos Porque é toda uma linha Que seguiu o Matyviyev Eles fizeram Eles dividiam As abordagens Estratégias E modelos De periodização Tudo dentro Da concepção Do Matyviyev Eles dividiam Estratégias E abordagens De periodização De acordo com Objetivos de alguns atletas Porque tem atleta Que tem um objetivo Muito mais comercial Como esporte O atleta Ele chega e fala assim Eu não quero saber De ser o melhor Lá no campeonato mundial Eu prefiro ganhar Diamond League E chegar no fim do ano E ganhar Sei lá 2 milhões de dólares Eu não quero saber Do mundial O cara é atleta De atleta Chegar lá no mundial Eu vou ter que correr Contra o Bolt Sabe? Bom, não vai ter como eu ganhar Agora eu participo aqui Da Diamond League É ano olímpico O Bolt vai estar Preocupado com a Olimpíada Eu ganho aqui Ganho um milhão de dólares Lá na Olimpíada Não tem chance nenhuma Ele chamou isso De esporte comercial E tem o esporte profissional De alto rendimento E tem atleta Que ele é tão Acima da média Que ele muda Por exemplo As abordagens Vou dar Exemplos bem legais Que a gente acompanhou Nos últimos 20 anos Se você pega Por exemplo A Helena e Simbaiva Saltadora com vara Na Rússia O Usain Bolt Eles são atletas Que ao longo Da carreira deles Você percebe claramente Que eles mudaram Abordagens Houve uma época Que eles buscavam Alto rendimento O máximo O recorde Quando eles atingiram Um recorde Eles viram Que a diferença deles Para o segundo colocado Era gigante Que eles não precisavam Estar a 100% Para ganhar Eles optaram Por uma abordagem comercial De manter a preparação Especial o ano inteiro Numa dinâmica de cargas linear Que você não tem Aquela melhora Para atingir a forma esportiva Que não era interessante A atingir a forma esportiva E ia ganhar do mesmo jeito E participava de tudo E ficou podre de rico Está entendendo? E já tem atletas que não Já tem atletas que Se ele vacilar Se ele sair Desse foco Para buscar O máximo desempenho Ele acaba perdendo Como foi o caso Do Renaud Lavellene Nos jogos Do Rio de Janeiro E tem atletas Que não sei porquê Que às vezes Nem pensam nisso Se a gente pegar Por exemplo O Michael Phelps O Michael Phelps Sempre foi um cara Que trabalhou Com a periodização Voltada para o máximo desempenho Na hora certa Sabe? Na hora certa Ele conseguiu bater Todos os próprios recordes Várias vezes Bizarro 39 vezes Ele bateu o recorde mundial 39 vezes E outra coisa interessante Se a gente pegar Hoje Olha só que interessante Quem está com dúvida Pesquisa Eu falo Está com dúvida Pesquisa Vai lá no site Da Associação Americana De Treinadores De Natação Se você pegar As recomendações Da Associação Americana De Treinadores De Natação Sobre periodização Todas se apoiam No aparato terminológico Da teoria do Mativiev Macrociclo Mesociclo Microciclo Etapa de preparação geral Etapa de preparação especial Período preparatório Período competitivo Período transitório Não pode ter especialização precoce O objetivo é o atleta Ter um crescimento Resolvendo as tarefas Do treinamento De acordo com a idade Para atingir a forma esportiva Lá na vida adulta Nas competições principais Então E você vê A natação americana É o que garante A hegemonia dos Estados Unidos Só nos Jogos do Rio de Janeiro Por exemplo Os Estados Unidos Fez 33 medalhas Na natação Sendo 16 de ouro Se você subtrair As medalhas da natação De todas as equipes Não estou falando só dos Estados Unidos De todas as equipes Nos últimos 50 anos Os Estados Unidos Não teriam vencido Nenhuma edição Dos Jogos Olímpicos Aí você vê O esporte Que eles são realmente Muito bons Se você pegar As recomendações Da Associação Americana De Treinadores de Natação Se baseia Na teoria Do Mativiev Então E como eu disse Se você acompanhar A dinâmica dos resultados É por aí 1 a 3 picos De rendimento por ano Nossa live está tão boa Que está quase acabando O nosso tempo Se for o caso A gente pode até Começar outra também Só para complementar Essa galera topar A gente continua E uma coisa também Cara Que eu Que eu queria Lembrar Assim Baseado em tudo isso Que a gente falou Que eu acho muito legal Que o Como eu disse O Ozolin Foi um grande autor Na época Um grande pesquisador Um grande cientista O Ozolin O Ozolin morreu no ano 2000 Com acho que 91, 92 anos Morreu bem velho 95 E o Ozolin Em 1984 Em um dos livros Que ele escreveu Ele fez uma Uma declaração Bem interessante No material dele Que ele disse o seguinte Mais ou menos Não vou dizer exatamente Com as palavras Porque eu estou com o livro Aqui na mão Mas ele disse mais ou menos O seguinte Todas as questões Pertinentes A estruturação O planejamento Do treinamento Estão muito bem resolvidas No material do Mativiev Porém Alguns treinadores A distorcem Entendendo-a Como De forma Como que eu posso dizer Dogmática Entende? O que é essa forma dogmática? Por exemplo Mativiev Espera assim 3 a 5 meses Para atingir a forma desportiva Quer dizer Se você quiser Ter o teu máximo desempenho Você vai ter que dedicar De 3 a 5 meses Para resolver aqueles problemas Da preparação geral Da preparação especial Para atingir a forma desportiva Mas não quer dizer Que você é obrigado A fazer isso Você pode abordar Você pode optar Por uma abordagem comercial E usar mais uma preparação especial O tempo todo Por causa do teu calendário competitivo Enfim Ele coloca Como que o organismo Responde as cargas de treino E como manipular as cargas Para se atingir a forma desportiva O que é você olhar A periodização de forma dogmática? É você chegar e falar assim Ah Eu tenho competição em fevereiro A periodização do Mativiev Vai me dar a forma desportiva em junho Ah Não faz sentido Ah Não tenho porque Eu começar a periodização Com treinamento aeróbio Com preparação geral Eu tenho que começar dando tiro Porque minha modalidade Tem resistência de velocidade Então isso é encará-la de forma dogmática Tipo É isso e acabou e ponto E não é bem assim Tanto que assim Exato Uma coisa que eu acho legal também Que o Platonov fala O Platonov detona O Platonov é É o melhor que tem hoje Ele fala Eu gosto bastante Nossa eu adoro Eu acho o melhor Até porque é o cara que mais publica Nessa área hoje Assim lá No leste europeu O Platonov ele fala Um negócio assim Que eu acho muito interessante Que ele explica que Como que eu posso dizer Ele Ele trabalha assim De uma forma Que ele enxerga que A periodização Ela tem que condicionar Justamente Assim O entendimento do treinador Que o atleta Ele pode atingir a forma desportiva Talvez seria o ideal Só que existem Formas Que você pode utilizar O treinamento Que podem permitir Você atingir bons resultados Em diferentes momentos Do macro ciclo E talvez atingir Uma forma desportiva No final Só que se você Toma por exemplo Essa abordagem A tua chance De atingir a forma desportiva No final Ela diminui um pouco Então você tem opções De periodização Mas você nunca pode Pegar a periodização E acreditar Que ela é um modelo pronto Tanto que ele fala Não existe o termo Modelo de periodização De um autor Existe modelo Modelo de periodização O que seria Um modelo de periodização É quando a gente Pega um desenho Um gráfico Que mostra uma periodização Aquilo é um modelo Ou seja É uma amostra Análoga Ao que foi feito Na realidade Deixa eu te interromper Em 15 segundos A gente vai cair Aí a gente Inicia uma próxima Tá bom? Vai cair agora Tá Mas voltando lá A questão que eu estava dizendo Sobre modelo de periodização Então o que o Platon Sempre diz Que o certo Nem a gente usar esse termo Por exemplo Modelo Mativiev Modelo Verkoshansky Modelo Vorobiev Modelo Bondarchuk Modelo Enfim Pompa Stone Fala que o certo É a gente chamar As teorias da periodização Ou de concepção Que é um sistema De conceitos Ou de abordagem Por quê? O que seria um modelo De periodização? Modelo é uma Vamos dizer assim É um análogo Ao que acontece Na realidade Ou seja É uma representação Teórica Em forma de gráfico Simplificada Do que acontece Na realidade Isso é um modelo Então quando a gente pega Por exemplo Uma imagem De periodização Por exemplo Eu vou mostrar aqui Num livro Vê se dá pra enxergar Aí Tá enxergando? Engravo? Por exemplo Isso aqui é um modelo Ou seja Um autor mostrou O que ele fez Agora Como ele elaborou isso As ideias Que ele se baseia Não é um modelo Então por exemplo Se você pegar No material Do Mativiev De 1964 Ele mostra Um modelo Que relaciona A dinâmica Das cargas De atletas Nadadores De fundo Para participar Dos Jogos Olímpicos Para o calendário Competitivo Daquela época E aí o pessoal Pega aquele desenho E fala Isso aqui é a abordagem Do Mativiev O volume aumenta Depois o volume diminui A intensidade começa Baixa A intensidade cresce E você atinge um pico Que não tem nada a ver Com o calendário Competitivo Que você tem É tipo Isso é tudo água Assim Me desculpe Mas isso é um argumento Que é água Não significa nada Não existe Essa ideia Não existe isso escrito No livro do Mativiev Eu falo porque eu li Todos os livros do Mativiev Eu li todos os artigos Do Mativiev Ele nunca citou Por exemplo Que existe uma forma rígida De periodizar o treinamento Que é desse jeito Que dá certo e acabou Ele só enfatiza Você quer atingir A forma esportiva Você tem que mudar O estado funcional Do teu organismo São servindo um período Ali de 3 a 5 meses Para treinar o cara Para ele ter Todas aquelas premissas Depois integrar tudo Treinar Competir E atingir a forma esportiva Para chegar no APS Se você não quiser chegar no APS Você pode trabalhar Dessa outra forma E assim Existem várias abordagens Estratégicas Dentro do que é A concepção do Mativiev Todas as concepções Têm algum tipo de variação Provavelmente Nos livros de Mativiev Eu não ouvi tanto Essas variações Mas o livro de Verkochans Por exemplo Ele mostra o modelo Principal dele Mostra várias variações Que você Então cada variação Dessa é que é um modelo Entende? Cada variação Dessa é que é um modelo Agora o que ele fala Por exemplo O Verkochans Ele diz o seguinte Você tem que usar A carga concentrada Porque é um atleta De alto rendimento Ele já está totalmente Adaptado a todos os meios E médios de treinamento Então você tem que dar Um efeito muito profundo Que quebra a miocitase dele Então você vai usar Cargas concentradas Vai treinar no fundo Da recuperação Da carga anterior Para promover a adaptação Isso é uma concepção É um sistema de conceitos Na hora que o treinador Já montava Uma carga concentrada De força Se ele vai pegar Um atleta de powerlift Por exemplo Ele vai usar lá Alguns métodos gerais De hipertrofia No micro bloco A1 Aí quando chegar No A2 Ele vai para a força máxima No A3 Ele vai para uma coisa Mais perto Do que seria a competição Depois ele vai Ter ali o tempo De recuperação No B Vai para o competitivo Um exemplo Se ele pega Por exemplo Um atleta De corredor De 800 metros Ele já muda Ele faz um bloco De força Um bloco De velocidade Um bloco De resistência Então são modelos Da mesma concepção Então é errado Eu chegar e falar Eu uso o modelo Matvel Eu uso o modelo Verkochans Está errado Porque A definição de modelo Não é essa A definição de modelo É igual eu falei para você É uma representação teórica Análoga A algo qualquer Que representa O que é a realidade Daquele objeto de estudo Então a gente está falando Periodização Só um gráfico É um modelo É um exemplo Do que é uma periodização Mas não é a teoria Da periodização Não é aquilo Que você discute Aquilo é só um exemplo Para você visualizar Mais ou menos O que você entendeu Está entendendo? Então eu sempre falo Hoje em dia no esporte Por exemplo Se a gente pegar Já a parte mais moderna Da teoria da periodização Que eu até falei para você Que é tema É o meu É o meu projeto De tese De doutorado Eu falo sobre A abordagem de modelo Que é uma coisa Que o próprio Matvev já escreveu Nos anos 2000 Que é um conjunto De operações Que ele utiliza Para elaborar A periodização Da forma mais racional Possível Aí sim A gente fala em modelos Ele faz modelagem Modelo das estruturas De treinamento Por exemplo Eu quero atingir A forma desportiva Na Olimpíada Porque é um ano olímpico Então vou usar Um, dois ou três Macrociclos ao longo Do ciclo anual Porque eu posso usar Se eu quiser Cinco macrociclos Num ciclo anual A abordagem do Platone Para você competir bem O ano inteiro Com a possibilidade Ainda de atingir A forma desportiva no final Mas o ano olímpico É mais garantido É usar um ou dois Macrociclos Então por exemplo São modelos de estrutura Aí por exemplo Tem o modelo Morfo funcional do atleta Então por exemplo Eu chego lá no começo do ano Como que é um ciclista Campeão olímpico Qual é o VO2 Por exemplo 85 mililitros Quilograma por minuto Qual que é o linear aneróbio 75% 80% disso Qual que é o Volume sistólico Do coração Débito cardíaco Qual que é o comprimento Dos membros inferiores Qual a estatura do atleta Qual é a massa Dos quadros do atleta Isso é modelo Morfo funcional Se eu tenho o meu atleta E eu quero que ele atinja Um determinado nível De rendimento Eu tenho que analisar Se as características Do meu atleta Estão em conformidade Ou não Se eu percebo por exemplo Que a deficiência Do meu atleta É no volume sistólico Do coração É óbvio que Na periodização dele Na hora que eu for criar As premissas Lá na etapa De preparação geral Vai ter métodos Que resolvem O problema Do volume sistólico Do coração Esse é um conjunto De métodos Que é diferente Do caso De um atleta Que tem um coração Enorme Só que tem problema De densidade mitocondrial O limiar A anaeróbia dele É baixo Porque ele tem Muita fibra glicolítica Lembra da discussão Que a gente teve Até lá no Whatsapp Não necessariamente Rápido ou lenta Mas muito glicolítica Com pouca mitocôndria Então o cara De aumentar a densidade Mitocondrial Já vai priorizar Um trabalho intervalado Ou em outra medida Um trabalho de hipertrofia Para aumentar o espaço Para ter mais mitocôndrias Na hora que ele está No treinamento De resistência especial Então observa A mesma concepção Para dois atletas diferentes Modelos de periodização Dentro da mesma concepção Completamente distintos Completamente distintos Então se você pega Por exemplo As publicações Já dos anos 2000 Na Rússia Que eles Você vê Hoje em dia Lá na Rússia A gente não fala mais Nem A gente nem usa mais Os termos planejamento Programação Estruturação A gente usa o termo Projeção A gente fala em Projeto de macrociclo O que é projeto de macrociclo? Você monta Por exemplo Vou treinar um atleta hoje Eu faço uma análise Do que ele treinou Nos últimos anos Olha o volume De treinamento anual Quais foram os métodos Utilizados Quais resultados ele alcançou Como ele competiu Quais foram os parâmetros Que você avaliou Aí você faz Uma avaliação completa dele E compara A avaliação do seu atleta Com o modelo dos campeões Tanto a nível Morpho funcional Quanto a nível Das faces do preparo Que a gente fala A face do preparo É qual é o nível de força Qual é o nível de velocidade Qual é o resultado De resistência Qual é o salto vertical Qual é o salto horizontal Qual é o nível de flexibilidade Em diferentes testes O modelo das faces do preparo O modelo da atividade competitiva O que ele tem que fazer Para bater o recorde mundial Nos 100 metros rasos Por exemplo Qual é o tempo Que ele tem que ter De reação no start Qual a consideração Que ele tem que ter Nos primeiros metros Qual a velocidade máxima Que ele atinge Lá nos 50, 70 metros Quanto de velocidade Que ele perde no final O modelo da atividade competitiva A gente pega Todos esses modelos E compara O ideal Para atingir o resultado Que eu almejo Com o que eu tenho E é baseado Nas deficiências E qualidades Que eu elaboro Os meios e métodos De treinamento E na hora que eu vou elaborar Os meios e métodos De treinamento Eles tem que estar Em conformidade Com essas necessidades Então quer dizer Essa ideia de modelo pronto Receita de treinamento Ela não existe Aqui a gente ainda está discutindo O que é planejamento Priorização e programação Ainda né Exato Exato E o pior ainda Pior ainda A gente está discutindo Ainda de forma errada Porque a gente fala Por exemplo A gente pega O material do Bompa Vou fazer assim Uma pequena crítica Ao Bompa Não que ele não seja Um bom autor Eu acho que ele é um bom autor Descreve muita coisa boa Mas no que concerne A periodização Antes de eu falar Do que concerne A periodização Vou te contar um segredo Que quem me contou Foi o professor Poliansky Lá na Arikuf Smith Que é um dos caras Os fodão lá Da cátedra De teoria do esporte O Poliansky falava assim Uma vez pra mim Eu citei o Bompa Na aula e ele falou assim O Bompa não é um bom Especialista Eu falei Mas por quê? O Bompa veio aqui E a gente mandou ele embora Porque ele era um mau aluno Entendeu? Então quer dizer Ele chegou a tentar Fazer mestrado e doutorado Na Rússia Eu fiquei sabendo E cortaram ele É porque o pessoal Aumenta a história Por aí Eu fiquei sabendo Que ele foi lá Acolheu algumas coisas E saiu falando Que era dele É, também 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 Só que ele quis mudar Algumas coisas Então por exemplo Um argumento muito simples O Bompa Ele vai escrever Por exemplo Sobre periodização E ele chama De macrociclo O que na teoria Da periodização É chamado De mesociclo E ele chama O macrociclo De periodização Então assim Não tem muito sentido E outra coisa Ele Pare e pensa A carreira de um atleta Ela começa Vamos dizer Com 6, 7 anos de idade Ela termina Aos 39, 40 Então olha A faixa de tempo Que abrange Dos 7, 8 anos de idade Até os 35, 40 anos de idade Aí você vai chamar Uma estrutura De um mês Ao longo de 25 anos De macro Macro quer dizer grande Como que eu posso Pegar uma estrutura De treinamento Que dura 25 anos E chamar de grande Um mês Qual é o fundamento Terminológico Para isso Não faz sentido Então o que os russos fazem Chamam de macro Por exemplo Estruturas Para parecer diferente Quis dar nome diferente Então por exemplo Os russos eles vão chamar De macro ciclo Vamos dizer o seguinte O intervalo de tempo Que é necessário Para você observar As fases Da forma desportiva Estabelecimento Manutenção E perda temporária Isso a gente chama de macro Por exemplo Os russos eles chamam assim Período preparatório E etapa geral especial No Brasil Eu já vi várias pessoas Fando assim Período geral Não existe período geral Existe período preparatório Por que? Na literatura russa Do Mativev Muito claro Período É o intervalo de tempo Necessário Para que mudanças Aconteçam No organismo do atleta Para caracterizar As fases da forma desportiva A fase de estabelecimento É todo o período preparatório Fase de manutenção É todo o período competitivo Que vai durar ali Dois meses e meio Que é a manutenção Da forma desportiva Fase transitória Um mês Um mês e meio Certo? Então Você está em conformidade Isso é período Mudanças Na capacidade de resultado Do atleta O que é etapa? Etapa É um intervalo de tempo Uma faixa Que fala sobre O conteúdo do treinamento Então por exemplo Etapa geral Quer dizer que Na preparação Se predomina Exercícios de influência geral Não fala sobre Forma desportiva Atingiu Não atingiu Melhorou Não melhorou Fala sobre tarefas De treinamento Direcionamento É a mesma coisa Quando você pega Na preparação plurianual No megaciclo Você tem várias etapas Por exemplo Etapa de preparação Básica Ou etapa de preparação Preliminar Quando o atleta Entra no esporte Etapa de preparação Básica Preliminar Etapa de especialização Profunda Quando o atleta Tem ali 13, 15 anos O que é etapa de especialização Profunda? Ele escolhe o esporte Que ele quer praticar E ele treina Para melhorar aquilo Eu estou falando Sobre o conteúdo do treino Eu não estou falando Sobre forma desportiva Nível de força Nível de velocidade Porque por isso Que eu falo o termo Etapa É diferente de período Que é diferente De macro ciclo Que é diferente De mesociclo Que é diferente De micro ciclo Que é diferente De megaciclo É diferente de estágio Por exemplo Na preparação plurianual Do atleta Você tem O estágio De formação Da maestria esportiva Que abrange as primeiras Quatro etapas Do processo de preparação Que vamos dizer assim Que seja dos 6 anos de idade Até os 20 anos de idade Até o momento Que o atleta chega No alto rendimento Aí você tem O segundo estágio Que é o estágio De alto rendimento E manutenção Do alto rendimento Que é um estágio Que pode durar De 10 até 15 Em alguns casos Até 20 anos Entende? Então se a gente Não conhece esses termos Se a gente não sabe O que são as premissas Para o aumento de desempenho Se a gente não conhece A modelagem Quando a gente vai falar De periodização A gente só está dando Tiro no escuro Sabe? Tiro no escuro Eu pego um atleta Eu não avaliei ele Eu não comparei Com o modelo Da atividade competitiva Modelo humor funcional Eu não conheço Os modelos De estruturação Do treinamento Para atingir A forma esportiva Uma ou duas vezes No ano E eu monto Uma periodização aleatória Porque eu vi Num desenho Num livro Quer dizer Isso não é uma periodização Você não tem modelo De nada Você não tem concepção De nada Você está copiando Ali um desenho Entende? E às vezes ainda copia errado Porque naquele desenho Está assim Carga de choque Da pessoa pensa Que carga de choque É intensidade Eu falo Carga de choque É o grau de influência Do exercício no organismo Correr uma maratona É uma carga de choque Mesmo sendo um exercício Que a intensidade Não é máxima Igual uma corrida De 100 metros rasos Então você pega uma corrida De 100 metros rasos 20 tiros de 100 metros rasos É uma carga de choque É grande influência No organismo Não tem nada a ver Com a intensidade Intensidade Determina orientação Orientação Uma carga elática Uma carga elática Uma carga eróbia Então uma carga eróbia Não tem a mesma intensidade De uma carga elática 100 metros você corre Em 10 segundos 12, 13 metros por segundo Ali no pico de velocidade Porque com essa velocidade Zero cresce Dá uma média De 10 metros por segundo Mas a máxima dá uns 12 O Antônio nomeou No livro dele De magnitude A magnitude do treino É o que compõe A intensidade Verso o volume Que você deu Naquela atividade O Antônio Eu tenho certeza Que o Antônio É o maior especialista Do Brasil Um cara maravilhoso Ele que organizou As coisas pra mim Na Rússia Só que assim Nessa parte de conceito De intensidade Volume Contradiz um pouquinho Da literatura russa clássica Se a gente pegar Na literatura russa clássica O que eles dizem Intensidade É Veja bem A quantidade de esforço Por unidade de tempo Então eu vou te explicar Imagina o seguinte Você tá numa academia Você vai fazer supino Você vai levantar Duas barras Exatamente na mesma velocidade Não tem diferença de velocidade Eu vou levantar A barra 1 Na velocidade X E a barra 2 Na mesma velocidade X Se na barra 1 Eu tiver 100 quilos E eu levantar uma vez E na barra 2 Eu tiver 99,9 E levantar 20 vezes Até a fala e vomitar O mais intenso Foi o primeiro Porque é quantidade de esforço Por unidade de tempo Tipo por segundo Por exemplo O segundo teve uma carga maior Uma carga de choque Um maior grau de influência No organismo No segundo Vou ficar cansado Vou ficar com dor Vou ter me colesão Vou liberar hormônio Vai aumentar a creatina Que nasce o sangue Ou seja Isso é o que a gente chama De grandeza da carga Carga de grande Ou de choque Carga significativa Ou Carga significativa Ou ordinária Que eles usam Que tem o ou O Platão Que chama de grande Significativa Média E baixa Aí alguns autores Chamam de choque Ordinária Estabilizadora E pequena Então a carga Ela pode ser Maior Ou menor Depende do que? Do efeito do exercício Sobre o organismo Quanto tempo Eu vou precisar de recuperação Agora a intensidade Ela é dada Pela qualidade do esforço Por idade e tempo Então igual eu falo pra você Se eu correr 15 metros 15 metros Às vezes ele chama Esse outro modelo Que você deu De fazer 20 vezes 99% De intensidade fisiológica O Eduardo até lembrou Ele tenta botar Um outro nome Realmente Faz um sentido Mas começa a Confundir muito Só que assim Isso não é um problema Porque assim O problema não é você Usar outro termo Entendeu? Por exemplo O Antônio é um grande Pesquisador Então ele pode usar Outro termo Ele pode Ele tem esse direito Porque ele é um cara fodão Ele é o cara Exatamente O Antônio é o cara Se não fosse o Antônio Ninguém sabia o que era Rússia aqui no Brasil Ele é o desbravador Ele é o cara Mas assim O que acontece O importante é você Não descaracterizar o conceito Por exemplo Chama de intensidade fisiológica Mas ele se refere A mesma coisa que eu estou explicando Então está de boa A terminologia a gente combina Qual que é o problema É quando eu uso um termo E descaracterizo O que ele significa Entendeu? Por exemplo É Então se eu pegar assim Por exemplo Definição de carga Em russo Basicamente É o tipo de exercício Que influencia no organismo E que como consequência Aumenta a atividade funcional Se a gente traduzir Para uma palavra mais simplificada Do que a gente usa mais Na literatura ocidental Basicamente Carga é Magnitude de quebra da homeostase Isso é carga Carga de treinamento É magnitude da quebra da homeostase Aí a carga Ela tem parâmetros Por exemplo Volume e intensidade Certo? É quantidade Intensidade É quantidade de esforço Por idade de tempo Intensidade Se a gente pegar a definição De física É o que o pessoal chama De módulo da força Isso é intensidade Certo? Em física Módulo da força Quando a gente pega Por exemplo Os componentes da carga Que aí já é o que a gente faz Na relação entre volume e intensidade Você tem alguns componentes Por exemplo Orientação Uma carga pode ser Alática Alática Ou aeróbia Isso depende da intensidade Não tem como um exercício aeróbio Ter a mesma intensidade Num exercício alático É impossível Igual eu falei O Bolt Ele corre a 12,5 metros por segundo O Mo Farah Que é campeão de 5 mil Ele corre a 5,56 metros por segundo Então ele corre a metade Da intensidade do Bolt Mas você pode até falar Não, mas o efeito No organismo O trabalho O fisiológico É outra coisa Isso a gente chama De grandeza da carga A carga pode ser grande Significativa Média ou pequena O que é a carga grande? É aquela que gera Um grau de mobilização Das funções fisiológicas Que vai te deixar cansado Por exemplo Por 3, 4 dias Isso é uma carga grande Entende? Você faz Um treinamento de hipertrofia Até falha 10 séries Fica quebrado No outro dia Carga grande Para ficar claro No português Para a galera Geralmente Eu pelo menos Eu chamo isso de carga total A carga total Que eu dei naquele dia A carga toda Que foi dada Naquele dia É a grandeza da carga Entende? Então é Você vê assim Que é Basicamente isso Tem outros componentes Por exemplo Uma carga Ela pode Pela orientação Se a lática Lático é óbvia Pela grandeza Ela pode ser grande Significativa Média ou pequena Ou de choque Ordinário Estabilizador E pequena O Platon Que separa bem isso O Platon Que separa bem isso Naquele livro Da Bluatova A preparação física Ele tem Ele separa isso Direitinho Inclusive o Platon É interessante O conceito Que ele coloca De carga Porque ele coloca Muito mais coisas Ainda Sabe? Que a gente já chega lá Mas deve ser assim Outra coisa Sim, sim Muito bom O grande pulo do gato No livro do Platon É aquela parte Que ele chama De combinação E alternância Das cargas No microciclo Que até quebra um pouco A ideia de treinamento Concorrente Você precisa concorrer Cargas Tem uma sequência certa Que melhora tudo A gente tem aquela discussão Às vezes no Brasil Eu falo assim Ah, eu vou treinar antes Aeróbio ou força Tipo, dá pra você melhorar Os dois igual Ao máximo Numa sequência correta Que você não precisa ficar Preocupando Ah, esse aqui vem primeiro Esse aqui vem depois Já tem uma sequência pronta Que eles já pesquisaram Certo? Mas é Voltando na questão Dos componentes da carga Então, por exemplo Você pode falar da carga Do ponto de vista Da especificidade Por exemplo O exercício pode ser específico Ou geral Você pode falar Do ponto de vista Da complexidade coordenativa Então, por exemplo Você pega Dois exercícios Vou dar um exercício De musculação Porque a musculação É uma coisa que a gente Usa todo dia Certo? Pega dois exercícios Por exemplo Musculação E agachamento A fundo Ou passada Como o pessoal Profere chamar Se você está acostumado A fazer agachamento Sempre Você sempre faz agachamento Aí hoje eu resolvo Fazer passada Mesmo que eu pegue O mesmo percentual Da força máxima Daquilo que o pessoal Chama de uma rima O mesmo percentual Faça o mesmo Número de repetições Chegue no mesmo nível Ali perto Ou na falha muscular Ou seja Eu criei os mesmos parâmetros Se eu estou acostumado A fazer só agachamento Na hora que eu mudo A complexidade coordenativa Eu percebi que o efeito Do treinamento Ou seja A grandeza da carga Foi maior naquele Que teve maior Complexidade coordenativa Porque eu não estou acostumado Então por exemplo Complexidade coordenativa É um dos componentes Da carga Entendeu? Especificidade É um dos componentes Da carga Grandeza é um dos componentes Orientação É outro componente Parâmetros Volume e intensidade Por que volume Intensidade e parâmetro? Porque o treinador Ele só opera Aquilo que a gente chama De carga externa O treinador Ele opera exercício E ele espera Uma resposta De carga interna Por exemplo Eu falo Faz três agachamentos Até a falha Eu espero Uma carga interna Vai ter A testosterona vai aumentar Tanto O GH vai aumentar Tanto O IGF vai aumentar Tanto Vai ter tanto De creatina que nasce no sangue Vai ter tanto De lactato no sangue Vai ter tanto De ureia na urina Eu imagino Mas eu não consigo Chegar e falar assim Eu vou fazer um treino Para aumentar o creatina que nasce A tanto Não existe Eu opero Faz dez Faz doze Faz quinze Faz quatro séries Faz cinco séries Faz seis séries Então o treinador Ele opera carga externa Por isso que parâmetro É volume e intensidade Aí o que é periodização? Distribuição de cargas Ao longo Dos elementos estruturais Definição Da teoria Da periodização Olha que legal agora Eu acho essa definição Muito boa Do Platono O Platono Ele fala assim Anote essa Que essa é boa Te cito até a página 2015 página 12 Ele escreve o seguinte Que periodização É a divisão Do processo de treinamento Em elementos estruturais Entre parênteses Macrociclo Mesociclo Microciclo Períodos Etapas Que se diferenciam Qualitativamente Quantitativamente Em conformidade Com as leis Objetivas Existentes Que regem a formação Da maestria desportiva Aí nesse contexto Ponto Fechou Abre parênteses Platono 2013 Página 2012 Fechamos aspas O que seria Essa maestria desportiva? Maestria desportiva É a capacidade do atleta De utilizar Por completo Todo o seu potencial Locomotor Dentro das exigências Daquela modalidade esportiva O que seria O potencial locomotor? Não é o que eu tenho agora É o que eu posso ter Então lembra Que eu falei pra você A ideia da periodização É promover O desenvolvimento contínuo De macrociclo Para macrociclo Certo? Não é você simplesmente Modular as cargas Para atingir um pico Aleatório Em algum lugar do ano É você ter uma melhora Contínua Para você atingir A maestria desportiva O que é a maestria desportiva? Você atingir o teu máximo possível Ao longo da vida Só que esse máximo É dentro daquilo Que você se propõe a fazer Dentro das regras Da modalidade esportiva Que você pratica Por exemplo Para um jogador de futebol A maestria desportiva Não é agachar com 200 quilos Entende? Se bem que Se ele conseguir agachar Com 200 quilos Mas melhorando Os componentes táticos Do jeito que deve ser Ele vai conseguir Melhorar mais ainda A parte tática Ele vai ser mais rápido Então ele vai ter Uma possibilidade a mais Ele vai criar as premissas Lembra que eu falei? Preparação geral Premissas para conseguir Atingir aquilo que não é o mesmo A galera não entende isso A galera não entende isso É Eu falo assim Toda vez que eu converso De periodização Que eu vejo as pessoas Falando de periodização Eu vejo assim Muita distorção Esses dias atrás Eu estava vendo uma live Mesmo de outros professores Que assim Não é por uma questão De saber, não saber Tá certo, tá errado Manja, não manja Mas os caras falavam assim Ó O problema da periodização clássica É porque tem esse negócio De definir Agora é força de hipertrofia Agora é força máxima Agora é força explosiva Né Os caras falam assim Esse aqui é o modelo tradicional E eu falo Isso não é modelo tradicional Isso não tem nada a ver A ideia da periodização Até quando você fala Em etapa de preparação geral Não quer dizer Que você só faz Um tipo de treino Na etapa de preparação geral Você predomina A preparação geral Não é Escolhe a preparação especial Você faz uma relação De três pra um Ou três pra dois Então assim É um Você ainda faz bastante exercício Especial Na etapa geral Entende por quê Alguém falou isso aí Nos comentários Basicamente a galera Não lê A porcaria do livro E vê o resumo Em algum lugar De alguma merda Que ele leu De alguém Que não sabe nada E replica Uma piora ainda Então Aí começa a falar Que não presta Basicamente É isso Exatamente E outra coisa Que eu sempre digo também Que é Assim Entendam Na periodização Na teoria Da periodização Do treinamento esportivo Que se desenvolveu Na União Soviética E continua se desenvolvendo Na Rússia E que é amplamente Utilizado nos esportes Periodização clássica Certo? Com a sua evolução Não é exatamente A mesma coisa Que foi escrita em 1964 Ela mudou Mas seguindo Uma evolução clássica Mas essa teoria Em si Ela resolve As tarefas De treinamento De forma paralela E não sequencial A periodização Não é assim Aqui força Aqui força máxima Aqui velocidade Aqui resistência Aqui coordenação É tipo Tudo junto Só que Quando você Vai quantificar Esse volume Você percebe Que determinados Meios E métodos De exercício Com uma determinada Orientação de carga Eles predominam Um pouquinho Sobre outros Por quê? Porque são esses Que criam aquelas Premissas que a gente Estava falando Que trabalha Vamos dizer assim De forma seletiva Em determinados sistemas Do organismo Como eu falei Não adianta você achar Por exemplo Igual o pessoal Do futebol Fala lá Da periodização tática Você fala assim Não A gente estabelece Modelo de jogo Aí você põe o jogador Para jogar Aí a parte Da preparação física Ela vem por arrasto Pela própria prática Do futebol Eu falo Se você pega Um jogo de futebol Se o jogador Ele dá um tiro Um tiro Assim Ele é um lateral Ele dá uma descida Para o fundo Porque assim Ele quer Ele está no contra-ataque Ele quer ir para o fundo Para cruzar Se ele chegar lá no fundo Correndo em velocidade Ele que saiu lá da intermediária Do campo de defesa Correu em velocidade Até o fundo Se ele chegar para cruzar E o companheiro dele Que ia tocar para ele Errar o passe Tomar um contra-ataque E ele tiver que voltar Uma vez Com um minuto de jogo Ele não consegue mais Melhorar a velocidade Nesse dia Porque ele já comprometeu Bioquimicamente O estado fisiológico Adequado Para melhorar a velocidade Então como é que a velocidade Vem por arrasto? Não tem como Não tem lógica Você está entendendo O que eu estou falando? O cara gerou acidose Porque ele deu um tiro E voltou A admissão drástica do pH Acúmulo de hidrogênio na célula Destrói a membrana mitocondrial Como é que ele vai aumentar A densidade mitocondrial Se ele está dando Estresse, estresse, estresse Está aumentando o microtrauma E você vê Pelo creatina que nasce no dia seguinte Microtrauma Sinaliza para hipertrofia Não sinaliza Para densidade mitocondrial Como é que o cara Vai melhorar por arrasto Só jogando bola Componentes essenciais Que diferenciam O jogador do Barcelona Para o jogador do operário Aqui de Ponta Grossa Que eu moro em Ponta Grossa E tem um time aqui Que joga a série B O time operário Qual que é a diferença Do jogador do operário Para o jogador do Barcelona Além da questão técnica Nas questões físicas O que o jogador do Barcelona Acorre muito mais Que ele tem Mais fibra rápida Mais fibra lenta Mais fibra oxidativa Tem um coração maior Menor Sistema nervoso Coordenação Flexibilidade Então cada uma Dessas coisas Que a gente analisa Ela tem uma metodologia De treinamento correspondente E tem um momento Que a gente trabalha integrado Mas também tem momentos Que a gente utiliza Vamos dizer assim Exercícios mais seletivos Por quê? Porque eles Quanto mais Vamos dizer assim Estreita o efeito Do treinamento Porque eu estou trabalhando Em uma única direção Mais profundo esse efeito Mais eu melhoro Mais eu me adapto Quanto mais amplo Por exemplo Eu trabalho tudo ao mesmo tempo Num jogo de futebol De campo reduzido Trabalho resistência Coordenação Flexibilidade Força Velocidade Técnica Tática Pensamento tático Modelo de jogo Quanto mais amplo O efeito Menos profundo Sobre cada sistema Que eu quero melhorar Entende? Então assim Tem muita E isso não quer dizer O que eu estou defendendo aqui Não quer dizer Que você não possa trabalhar Tudo integrado Pode A questão é que você tem que entender Como as coisas funcionam E não dizer o seguinte Não serve Não serve porque Seletivo para mim Não serve porque Eu tenho que trabalhar No modelo de jogo Pode trabalhar no modelo de jogo E após Ou antes de um treino Que você vai usar o modelo de jogo Você pode fazer um treino de velocidade Um pouco antes de fazer Por exemplo Um treino de campo reduzido No futebol Faz um treino de velocidade Faz um treino de força especial E vem para o campo E trabalha no modelo de jogo Ele acha que se ele for passar De musculação Antes de jogar Baseado no modelo de jogo Ele vai comprometer o modelo de jogo Porque ele trabalhou fora Do modelo de jogo Então quer dizer Sabe? Às vezes Chega a aparecer Até um pouco de estupidez Sabe? Desculpe essas palavras Não queremos assim De certa forma Deixar ninguém irritado com isso Mas é o que eu falo É entender Por exemplo O que o Mativiev escreveu O que o Mativiev falou O que o Platone falou Porque tem toda uma linha A Suslov Platonov Mativiev Filin Vovc Tem toda uma linha De pesquisadores Que estudou isso a fundo A ideia do Mativiev Que desenvolveram ela Muito mais Compreender o que esses caras falam Tem que ler o material deles Você está entendendo? Eu falo Por exemplo Em português tem um livro ótimo Que chama Tratado Geral de Treinamento Esportivo Do Platonov Que é esse mesmo livro aqui Esse aqui é a edição nova De 2005 Mas no Brasil Tem uma edição de 2008 Que originalmente é de 2004 Que é muito bom Lá fala tudo Sobre treinamento esportivo O cara não calou aqui Ele fala Ah periodização não presta Que não sei o que Porque não serve É esse mesmo Esse aí mesmo Tratado Geral Do Platonov De 2008 Ele está apoiando Tem que apoiar Exatamente Então assim Diego Todas essas questões Que a gente discutiu hoje Assim que eu falei Mitos O nosso objetivo Era falar de mitos É que a gente percebe Que a argumentação Das pessoas Ela é fraca Quando a gente compara Com o que a gente conhece Quando por exemplo Você pega e lê o Platonov Você entendeu tudo Que o Platonov escreveu Você leu Releu Três, quatro vezes Entendeu tudo Anotou Decorou os conceitos Aí você vai ver um cara lá Fulano falar Que a periodização não presta Você fala Pô cara Mas tudo que ele está argumentando Isso ainda existe Nunca ouvi falar disso Nunca ouvi É assim É que na verdade A gente está discutindo Eu queria colocar A teoria do esporte Mas eu acho que vai virar Treinamento desportivo Porque é o nome da disciplina Mas assim Na hora que saiu o aviso Mas aí você vê Lá nesse livro Tem um tópico lá Do capítulo 6 Que é de periodização Que eu falo assim Equívocos ocidentais E aí eu cito Um artigo De um autor brasileiro Que ele analisou Olha só Ele analisou A dinâmica do resultado Dos atletas de atletismo Em 1995 Olha só Que salada Baseado no que a gente Ouviu nessa live inteira Olha que salada Que o cara escreveu O cara pegou A dinâmica do resultado Dos atletas de atletismo Em 1995 E ele mostrou que Olha só o dado Que ele mostrou Lembra que eu falei Grava esse número Ele mostrou que 15 a 25% Dos atletas Atingem a forma desportiva Ele falou Por isso Periodização não presta Assim Não usou esses termos Periodização não presta Falou que era Um modelo obsoleto Aí depois Escreveu o seguinte Que isso tem a ver A organização do treinamento Com a sinalização Da MTOR O fator transcricional Da hipertrofia Assim Me desculpem Mas falar sobre MTOR e periodização É falar sobre Uma gota de água No oceano Sabe A MTOR Perante a periodização Do treinamento esportivo É uma gota de água No oceano Isso não é nada Entende Num exercício Você tem Muitas catas De sinalização Deu uma travadinha aí Deu uma travadinha boa agora Travou uns 15 segundinhos aí Você estava falando da MTOR Que era uma gota no oceano Aí travou É isso Uma gota no oceano Então o que acontece Quando a gente observa Por exemplo Essa abordagem da periodização A gente percebe o que Que não é que o cara Que está escrevendo Ele esteja errado No raciocínio dele Ele está escrevendo certo Dentro do conceito Que ele tem Ele pega lá Por exemplo Na língua inglesa Ele escreve periodização Ele pega as periodizações Lá dos Estados Unidos Aqui você trabalha Força Para adaptar Igual o Bopa Coloca lá no livro dele Aqui é Exercício É adaptação anatômica Preparação geral Preparação É adaptação anatômica Aí aqui você trabalha Força máxima Aqui você trabalha Força explosiva Então o cara vai lá E critica Com razão Com razão Baseado na ideia Que ele tem Ele critica com razão Só que aquela ideia Que ele tem Que ele atribui A periodização clássica A gente sabe Que a periodização clássica É atribuída Ao nome Matvieve Ela não tem Absolutamente Nada Nada Absolutamente nada Eu te falei Que a gente está escrevendo Um artigo Sobre isso Exatamente Tentar escrever Aqui na ciência Depois eu até Vou conversar Mais a fundo Com você Para ver se você Compartilha com a gente Nesse artigo Basicamente a gente Está tentando publicar Alguma coisa Em relação a isso Que a galera Atribui uma coisa A Matvieve Que não tem nada a ver Com o que o Matvieve Escreveu Então não faz sentido Nenhum Acreditar o Matvieve O que os caras Estão falando No meio do artigo científico No meio da ciência Não é no livro Só Se estivesse no livro Tudo bem Cada um escreve O que quer no livro Editora revisa Ou não revisa Agora na ciência Lá no PubMed Onde a gente Onde direciona A construção Do conhecimento Da nossa área O cara está falando De uma coisa Que não tem nada a ver Com o que é A realidade Da teoria do Matvieve Não faz sentido nenhum 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 É Exato Exato E assim O duro também Cara Que eu vou falar para você O Matvieve Tem pouco material Traduzido Meu sócio está falando Esse é o culto Júnior que está escrevendo Comigo Eu falo que você tem Que participar Desse artigo Vamos ver Vamos conversando A gente vê Mas só faltando Lá o assunto do Matvieve O Matvieve Ele é um cara Que ele tem pouco Material traduzido Os lugares que tem Bastante livro traduzido Do Matvieve Na Alemanha E na China Lá tem bastante livro Do Matvieve No Brasil Acho que só tem um Ou dois E Não são Assim Como posso dizer Não são os livros Mais completos Que ele escreveu E o que que acontece O Matvieve Ele tem É Talvez em espanhol Eu acho algumas coisas Mais interessantes Mas você vê Não porque são melhores Traduções Mas porque tem Maior volume De publicações Do Matvieve Mas você vê Que interessante O Matvieve A leitura dele É muito pesada Assim Eu posso afirmar Para você Porque na época Que eu estava No mestrado Eu tinha um professor Que assim Foi um dos melhores Professores que eu já tive Até hoje Na verdade dois Que eram uns caras Um chamava Sergei Ivanovich Vovic E outro chamava Vladimir Salomonovic Rubin Talvez Sei lá Num curso ali Você deve ver Esses caras Dois aí O Rubin O Rubin Baixinho Assim Eu gostei muito Foi o Fralove Eu lembro do nome dele Até hoje Ele deu uma aula De biomecânico Do negócio Metropolítico Para a gente O cara tirou onda Assim De mais Valentino Valentino Eu acho que eu sei Quem que é Um cara Deve ter uns 35 anos Por aí Assim Cabelo Arrepiadinho Deu de carga Deu de carga O Fralove É um velhinho Bem baixinho Igual você está falando Bem pequeno É Mas tem Vários Mas enfim O professor Rubin E o professor Vovic Eles eram Assim caras Que meu Eu lembro que eu tive Aulas com esses caras Assim Que eu saí Uma coisa mais Foda que eu ouvi Na vida Esse cara falando Sabe Saí assim Louco Porque eles Têm um nível De reflexão Sobre o processo De tênis Eles explicam De uma forma Assim que você Fica de cara E eu lembro Cara Que o Eles Eles sempre falavam O seguinte Vocês têm Que entender O que o Liv Pavlovich Fala Liv Pavlovich É o jeito Que eles se referem A um Mativéus Não falam Um Mativéus Fala um Liv Pavlovich Você tem que entender O que o Liv Pavlovich Fala E você lê Uma vez o livro Você lê Outra vez o livro Eu não sei se você Sabe Tem um vídeo Na internet No youtube Até engraçado De um filósofo brasileiro Que chama Clóvis de Bagos Filho Um lá que ele fala Que é tipo O cara ter Bril Que ele fala assim Pô Você vai ler o Kant E você lê uma vez Você não entende Aquilo começa a te dar Um desespero Aí você fica Bril Tem que ter bril Tem que ter bril É isso Cara É a mesma coisa Pra ler o Mativéus Você começa a ler O livro do Mativéus Em russo Cara Meu É assim Olha É uma tragédia Como é uma leitura Pesada E você não entende Você não entende Você não entende Daí com o passar do tempo Você vai nominando Melhor o russo E aí você vai lendo Platônio Porque o Platônio Ele escreve Esse livro aqui mesmo É o mesmo que você tem Só que essa aqui É a segunda edição Ele dobrou o tamanho São dois volumes Esse aqui O volume 1 Tá vendo Até escrito Quiniga 1 Daí tem o segundo Que é do mesmo tamanho É dois É enorme Tu já olha assim Já dá uma cansada Cansa só de olhar Demora um ano Pra ler o livro Lendo assim Todo dia um pouquinho Demora um ano Pra ler o livro E aí você pega E lê o Platônio Várias e várias vezes Na hora que você pega Pra releer o Mativiev Daí você entende E você vê Que o Mativiev Ele escreve O que o Platônio Escreve em duas mil páginas O Mativiev Escreve em 250 Ele compacta As coisas de um jeito Que é muito difícil De entender Porque cada palavra É como se você Imagina que o livro dele Fosse digitalizado Cada palavra Que ele escreve É como se você Clicasse em cima E abrisse um balãozinho Com dois parágrafos Ele vai fazendo Uma conexão de palavras Que faz a leitura dele Ser muito Exigente Intelectualmente falando E muito truncada Então o cara Lê o Mativiev Você lê dez páginas E você cansa Sabe? Porque é pesado Só que é um Poder de reflexão Absurdo Eu sinto o Platonove Realmente muito Mastigado Ele faz questão De abrir muito E falar muito De cada Exemplos 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 Muitos exemplos Eu considero Também um pouco Cansativo Porque ele vai Tanto Para explicar Nos pormenores Que acaba Ficando um pouquinho Cansativo também É os dois Termos da moeda Como você falou É Denso Você tem que entender O que ele quis dizer Em cada uma Das frases Que ele formulou Abri o Platonove Não Vou entrar aqui E vou abrir Um gráfico Um esquema gigante Para explicar isso E você vê Agora Só voltando Essa questão Do próprio Mativiev No ano De dois mil Não Dois mil e um Minto Em dois mil Ele publicou Um artigo Em dois mil Ele publicou Um livro Que ele começou A falar Sobre essa questão Da abordagem De modelo Alvo Que é o que Eu considero Hoje Como O que há De mais Moderno Em periodização Do treinamento Desportivo No mundo Na minha Opinião Em dois mil Ele escreveu Algo mais Representativo Até do que Em 1964 O que ele escreveu Agora Na minha visão Determina A qualidade Da periodização Nos próximos Trinta anos Parece que ele está Trinta anos na frente Tanto Que a partir Dessa publicação De dois mil No artigo E dois mil e um No livro Surgiram Vários Professores Lá na Rússia Inclusive Um deles Era minha orientadora Que eu falei Que era a Marina Vladimirovna Que ela Deu o nome De projeção Projeção de macrociclo E ela fez Ela reproduziu Esse trabalho Do Mativiev Só em jogos esportivos Rugby Handebol E ela tem estudado isso Só que igual eu falo A Rússia Não é a União Soviética Que é uma coisa Que as pessoas Têm dificuldade em ter Muita gente fala assim É a Rússia Não está mais com nada Olha o esporte deles Já não é mais aquelas coisas Apesar de estar ali Top 3 Top 4 No mundo Não é aquelas coisas Só que você tem que ver Os recursos Que a Rússia tem A Rússia não tem Recurso nenhum A Rússia tem 30 vezes Menos dinheiro no esporte Do que nos Estados Unidos Na China e na Inglaterra Entende? E ela trabalha na inércia Ainda daqueles especialistas Tiozão lá Que fizeram a coisa acontecer E o que que acontece Você chega hoje lá No Riguf Smith Que é a universidade E assim Esses especialistas aí Que são Vamos dizer assim A cria do Mativiev Tem uns 3 ou 4 só Por isso que a gente Não vê esse material Assim Crescer exponencialmente Na literatura Porque publica só um pouquinho E fica tudo ali Lá na bibliotequinha Ali da Do Riguf Smith Ali Você foi na biblioteca Ali no Primeiro andar Depois daquele corredor enorme Do Apo Xegita O Xegita é o alojamento Do alojamento Tem um corredor enorme Até chegar Daí você quebra ele à esquerda Do lado do restaurante Ali tem a biblioteca Naquela biblioteca lá Tem 70 mil trabalhos Entre artigos Dissertações e livros Ali tem As dissertações Dos foda Ali tem Ali você lê os negócios E que você fala Cara Isso aqui eu nunca vi num livro Entende? Então é Mais ou menos por aí Por isso que eu digo assim Que entender A literatura russa É difícil Porque Tem que O ideal Para o cara ler Um livro de esporte Esporte de alquendimento Da Rússia Ele tem que ler primeiro Um livro de cultura física Para o cara entender Os conceitos Por exemplo Você vai falar Por exemplo Na Rússia Se você chegar e falar assim Olha Vamos falar sobre Desenvolvimento de força Vou usar esse termo Desenvolvimento de força Se você falar isso Para um russo O russo ele vai responder assim Ah Força cresce Dos zero Até uns Uns 25 30 anos Ela atinge um platô De manutenção Depois dos 40 Ela começa a cair um pouquinho Dos 50 mais um pouquinho Dos 60 ela cai drasticamente Porque na cabeça dos russos Desenvolvimento é um termo Pode escrever uma dinâmica Veja bem Que tem Uma tendência De longo prazo Que é irreversível E natural Tanto que eles falam O conceito de forma desportiva Está relacionado com desenvolvimento E quando você vai falar Por exemplo De treinamento de força Eu vou falar assim Como que se treina a força Ah vou fazer um treino De força máxima Duas, três repetições Peso alto Melhora a coordenação Neuromuscular Condição intra Intermuscular Recruita a unidade de motor Dispara em alta frequência Sincroniza Recruita a fibra rápida Aumenta a força máxima Por exemplo Isso é método Se você falar para um russos Que isso é desenvolvimento De força máxima E fala Você está errado Não se usa o termo desenvolvimento Ou você usa o termo educação Que é o que promove desenvolvimento Ou você usa o termo treinamento No caso eles falam Vaspitani Vaspitani é educação Vaspitani é sile Você nunca vai ver um russos Falando desenvolvimento de força Embaixo está escrito Treino de força Se ele usar o termo desenvolvimento Vai mostrar a dinâmica A longo prazo E mudanças irreversíveis E naturais que acontecem Então a gente está assim Quando você pega É igual a outra coisa O termo funcional A gente fala Treinamento funcional Para os russos Toda vez Você lê o livro do Platão Lá está escrito Melhora funcional No ocidente A gente enxerga Funcional Vou falar assim De uma forma Não específica Até porque eu não sou especialista Em treinamento funcional Mas pelo que eu vejo Como uma coisa No sentido de funcionalidade Da atividade da pessoa Fazer um exercício Que eu vou ativar As cadeias musculares De um jeito Que isso me traga Algum efeito positivo Para a atividade que eu executo Ou para a minha postura Para a função natural Do nosso corpo Das articulações Por exemplo Estou falando De uma forma bem generalizada Não estou especificando Quando você pega A literatura russa Treinamento funcional É que aumenta Os sistemas funcionais Por exemplo Para um russo Um treinamento funcional É um treinamento Que aumenta O volume sistólico Do coração Por exemplo Um treinamento aeróbico cíclico De baixa intensidade 150 bpm É sempre um treinamento O volume sistólico É um treinamento funcional Entendeu? Aí você vai falar Por exemplo De um treinamento Que mecanicamente Ele se parece Pela forma de movimento Com uma tarefa do esporte Ou uma tarefa do dia a dia Eles já vão chamar isso De exercício De preparação especial Entende? Então são coisas distintas Na hora que você vai ler É tudo complicado Outra coisa Você vai falar assim Exercício cíclico e acíclico Por exemplo Cíclico e acíclico Os russos falam assim É classificação de exercício Pelo critério biomecânico Exercício cíclico e acíclico Pelo critério anatômico Exercício de braço Exercício de pé Exercício de coxa Pelas tarefas do treinamento Preparação especial Preparação geral Enfim Tem várias classificações Quando você pega Para ler Se você não conhece Esses termos Você faz bagunça Por exemplo Aqui no Brasil A gente fala assim Na hora de classificar esporte Ah Esporte coletivo A gente chama futebol De esporte coletivo Por exemplo Os fuzos eles chamam Por exemplo Futebol de jogos esportivos O que é jogo? Por exemplo Jogo é o esporte Onde você tem Liberdade de escolha De ações Dentro do conjunto de regras Isso é jogo Por exemplo Futebol é jogo Tênis é jogo Tênis de mesa é jogo Curling Esporte de inverno É jogo Você pode tomar a decisão De tomar qualquer ato motor Diferente de uma corrida De cemétricos raros O corredor não pode chegar E falar assim Ah vou tomar um atalho Para correr aqui Para chegar na frente Um maratonista Lá no meio da praça Pode Então não é jogo O jogo o cara tem Liberdade de escolha Aí no Brasil a gente fala assim Ah esporte individual Esporte coletivo Natação Esporte individual Ué mas e prova de revezamento É o que? Entende? Aí o cara chega e fala assim Ah esporte individual acíclico O que definição de biomecânica Tem a ver com definição de esporte? Então na hora que você começa A falar essas coisas Para o especialista russo Ele fala assim Cara o que você está falando? Não está entendendo nada O que você está falando? Então assim O aparato terminológico Da teoria Da cultura física E do esporte Criado na Rússia Ele é uma coisa muito bem definida Porque é uma coisa que evoluiu Ao longo de 50 anos Por várias gerações de pesquisadores Isso também torna muito difícil Traduzir um trabalho livro Do russo Difícil de traduzir E difícil de entender Você começa a agir Eu praticamente já li Quase toda essa literatura traduzida Para o português Quase todas elas eu consegui resgatar E no Cebo Brasil afora E percebe-se que tem muita Muita frase desconexa Alguma coisa assim Que o cara não conseguiu realmente Conectar o que o autor quis dizer Em alguma forma Porque realmente De repente A dificuldade de terminologia Da língua De não encontrar palavras Equivalentes no português É complexo É complexo Cara É complexo Então é Sempre haverão Muitos problemas Só voltando na questão De terminologia Eu tenho uma coisa interessante Para dizer sobre a terminologia Que na minha visão É fundamental O meu professor lá na Rússia Que ele falava o seguinte Terminologia A gente combina Se a gente estiver falando Da mesma coisa Por exemplo Igual o caso que a gente citou Do Antônio Eu falei Intensidade é isso Volume é isso O Antônio ele fala Que intensidade é uma coisa Um pouquinho distinta Mas na hora que você explica A gente está falando Exatamente a mesma coisa Entende o que eu estou falando Então assim Terminologia A gente combina nesse caso Porque a gente está falando Da mesma coisa A gente está se entendendo No que a gente está falando Se a gente estiver Descaracterizando a terminologia Por exemplo Se eu falar aqui Por exemplo Velocidade de reação Coisa que os caras adoram Falar velocidade de reação Não existe velocidade de reação Porque velocidade É o tempo que você demora Para deslocar um corpo Entre dois pontos no espaço Isso é velocidade Tomar uma decisão O tempo que você demora Para pensar Não tem deslocamento físico De um ponto do seu corpo Até outro ponto do espaço Então a gente chama De rapidez de reação E não de velocidade de reação Então por exemplo Se eu chegar e falar Velocidade de reação Eu estou descaracterizando O termo velocidade Aí entra uma coisa Que eu sempre falo Erros terminológicos Levam a erros metodológicos E aí que saem as cagadas Que os caras falam Ah, periodização não presta Claro, sabe que periodização Como é que a gente fala Não presta É exatamente isso que eu penso O cara que não sabe Eu passo a falar Que não presta É, exato Mas é isso, Diego Não sei se está legal aí Mas se quiser A gente discute mais coisas Em breve Eu vou até falar para você Que eu já vou querer sair Porque eu estou com fome Está com fome Deve estar com sede Deve estar cansado Falou direto Se empolgou É maneiro Todo mundo que está aí Assistindo a gente Assistiu a primeira parte A segunda parte Deve ter percebido Quando você fala Com paixão do tema É sempre gratificante Ouvir alguém que fala Com paixão Com propriedade também Do que estudou Do que gosta de fazer E isso com certeza Impulsiona a galera A estudar mais A querer saber mais A buscar mais Sobre o conhecimento Principalmente da literatura russa Que você produza Conhecimento aí Para a gente também Vamos lá Esse livro O livro vai ser Show de bola E já está pronto Só falta os caras Terminarem de corrigir Uma figurinha ou outra E eu andar e imprimir E outra coisa Que eu falo Pessoal Não, juro Para você Que não é por fins De interesse Pessoais Porque eu quero aparecer E tal Mas sigam no Youtube O meu canal lá Que chama Cassidora e Teoria do Esporte Tem bastante coisa legal lá E eu sempre publico Alguma coisa em outra Tem uns vídeos em russo Lá também Que o pessoal Às vezes não vai entender Que eu faço umas lives Com os colegas lá Mas tem bastante coisa Em português Então é um canal bilingue Vamos dizer assim Muita coisa que dá Para a gente discutir E trabalhar E ir trazendo O pessoal para perto O pessoal Ali perto do nosso pensamento Nossa metodologia Todo mundo E melhorando a qualidade Do processo de treinamento Com seus atletas E quem sabe A gente não faz Um esporte melhor No Brasil um dia Até mais Até a próxima Falou Um abraço